Primeiro, gostaria de vir para todos, colocar o celular e o silencioso, para que não atrapalhe os candidatos na hora que eles estiverem respondendo. Bom, eu sou Antônio, sou o presidente da Comissão Eleitoral Central, sou aluno do Instituto Federal, Campos Brasília, e estou aqui com os candidatos Ana Carolina, Luciana, Conceição, Paulan e Richard. A gente fez isso obviamente, vai ser assim, o primeiro bloco de apresentação, aí depois é o primeiro bloco de perguntas, o técnico, o segundo bloco docente, o terceiro bloco discente. E para finalizar, o bloco de encerramento dos candidatos. Ah tá, e quando os candidatos se apresentam, todos já podem fazer as perguntas. Os papéis para as perguntas estão aqui, pelo Eduardo, meu colégio, aí vocês vão colocar nas caixas, que na ordem do seguimento vão fazer o sorteio das perguntas, três perguntas em cada bloco, para os candidatos. Então, vamos lá, vamos começar. A primeira a se apresentar hoje é a professora Ana. Agora vai ter dois minutos para a apresentação, depois dois minutos de resposta para cada bloco e para finalizar, três minutos. Bom dia, todos e todas. Vamos sair com essa última, dos cinco debates, que a gente teve um processo muito importante, muito lindo nessa eleição, que a gente tem aprendido com ela, né? Ainda temos aí a época final. Eu sou Ana Carolina Mendes, para quem não me conhece, sou professora do Campos Brasil, Estou no Instituto desde 2008, entrei na Escola Técnica Federal de Brasília, trabalhei em Planaltina, trabalhei na Projetoria de Ensino, trabalhei no Campos Brasil, onde estou lotada hoje, né? Continuo trabalhando, fui diretora do Campos lá em 2010 e 2011. Estou muito feliz e querendo muito que a gente avance nos processos internos nossos institucionais e o processo eleitoral é um deles. Então, que a gente consiga concluir hoje com sabedoria, com parividência, com boas ideias, com boas energias. Hoje a gente celebra o Dia Mundial da Água. Vamos trazer a reflexão socioambiental para o nosso Instituto. Vamos pensar o que a gente tem feito com relação ao uso desse elemento que é tão importante para as vidas da gente e que a gente traga para a nossa existência a beleza, a fluidez, a pureza da água. Eu vou fazer uma apresentação mais nesse tom de energia positiva, de fluidez, de oxigenação, de mudança, de renovação, de novo tempo que a água traz sempre. O Rio leva o que já foi e traz sempre novas águas, novas energias para a instituição. Então, que a gente consiga hoje ter um debate rico, que vocês consigam ver as diferenças que existem, sim, entre as intenções, entre os gestos, a distância entre intenção e gesto. A gente já conhece essa frase. Então, vamos aproximar a fala... A qualidade do seu tempo. Obrigada. Próximo convidado, se apresentar para o professor Luciano. Bom dia, pessoal. Obrigada pela presença de todos nesta sexta-feira de manhã para o nosso último debate. Sou Luciana Mascucado, sou servidora do Instituto Federal de Brasília desde 2009, começo minha trajetória em Planaltina, fico lá para os cursos de agroecologia e agroindústria, implantando o curso, participando do reconhecimento, atuei na comissão própria de avaliação, do primeiro conselho editorial e depois eu vim para a reitoria e assumi a planilha de pesquisa e inovação. Sou uma das idealizadoras do Conecta IFE, do Meninas na Ciência. E das caravanas que a gente faz para os estudantes participarem das SBPCs. Também estou aqui para ser uma reitora de todos e para todos, para construir mudanças do que for preciso em relação ao que existe hoje, para a gente avançar, para que a gente tenha um instituto, um IFB mais transparente, mais humano, mais sustentável, mais acessível e com qualidade no ensino. Então, eu me coloquei aqui à disposição para ser essa reitora de todos e para todos. Nesse momento de campanha, fiz muitas escutas, percorrendo os campos, incorporei contribuições dos técnicos administrativos, porque eu acabei tendo mais acesso em cada visita que eu fiz, para poder pegar essas contribuições em volta de conversa que nós fizemos. e aqui eu quero apresentar, nesse último debate, essas contribuições que eu vou colocar aqui no plano de gestão. Muito obrigada. Bom dia a todos e a todos. Bom dia aos nossos alunos que estão chegando. Olá, meu nome é Conceição, sou uma das candidatas e diretora do IFB. Sou ex-aluna da Rede Federal, sou técnica em edificações. Então, um dia, como vocês estudantes estavam aí, fazendo um curso técnico integrado. Entrei na Rede em 2003, sou engenheira civil. Meu sonho sempre foi ser professora, então, em 2003, abri o meu curso para engenheira civil, que seria professora da Escola Técnica Federal de Palmas. Lá, comecei essa trajetória, então, há 16 anos, estou como docente da Rede. Em 2008, vim para Brasília, ajudei na construção, acompanhando as obras do IFB. Em 2009, assumi a direção do Campo Ceylândia, de Samambaia, que é a primeira diretora daquele campus. Fiquei quase três anos. Depois, fui para o Campo Ceylândia, implantar a Ceylândia, onde estou como professora do curso técnico de segurança do trabalho. E em Ceylândia, eu tive uma experiência maravilhosa como docente, que foi a criação e a implementação do curso de informática básica da universidade, que até hoje é o mercado pela Ceylândia, que muito me orgulha de ter desenhado, e que representa muito bem o papel do Instituto e o olhar para um público que nunca tinha sido visto antes, e que agora é acolhido não só pela Ceylândia, mas pela Estudal e aqui pelo Recanto das Neves. Então, eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessa trajetória, dessa instituição, e a gente traz uma proposta que olha para a valorização de cada um que faz parte dessa instituição. Nossa proposta foi o nome de Integrando IFB, porque eu vi o Instituto crescer, mas a gente se distanciou muito uns nos outros, a gente se distanciou a recorrida dos campos. E é o momento de a gente agora sim trazer um novo olhar sobre essa instituição, um olhar que integra as pessoas, que integra a reitoria com os campos, que integra os alunos entre os campos. Então, é nesse sentido que a nossa proposta está sendo apresentada, está sendo discutida, e está sendo uma companhia muito interessante por sentar e de ouvir os alunos. Obrigada, senhoras e senhores. Obrigada. Pessoal, um bom dia para vocês. Que bom que os alunos, que os estudantes estão chegando aqui para acompanhar a... Alô, som, som, som. Você me avisa, amigo, na hora que começa a... Não pode ir? Não, porque você já está contando. Bom, porque eu não comecei a falar. Pessoal, bom dia. Agora pode contar. Que bom que os estudantes estão chegando. Esse debate começou, o auditório estava um pouquinho vazio, a gente quer ver seu auditório cheio. Hoje é o último debate, é a última oportunidade que vocês têm de conhecer os candidatos, conhecer as propostas, a fala, a postura de todos os candidatos que estão se apresentando. Então, é Paulo Manderlei. O pessoal me conhece como Paulo, além do Instituto. Durante... Estou no Instituto desde 2011, tenho oito anos de IFB, tenho alguns anos de... Estão sei lá, e tenho bastante experiência em gestão do IFB. E além dessa experiência em gestão, eu também tenho experiência como pesquisador, como extensionista e como professor. Então, eu quero trazer essa visão geral, essa visão de várias ações que um professor, que um reitor tem que ter no Instituto. Por fim, eu vou pedir, eu vou agradecer o trabalho da comissão eleitoral, que tem sido impecável até o momento, e eu vou pedir para os colegas candidatos para a gente tomar um pouco de cuidado em relação a fake news, falar coisas que as pessoas não disseram. Infelizmente, no fim dessa corrida eleitoral, alguns apoiadores de outros candidatos estão começando a falar coisas que a gente não disse. Estão decupando palavras que a gente fala. O que a gente disse está gravado. Tudo o que a gente disse em debate está gravado. Assistam e tirem suas conclusões. Eu jamais falei que iria acompanhar o outro candidato, caso o outro candidato ou candidata fosse se candidatar mesmo, porque eu iria retirar minha candidatura. Falei que a gente poderia, talvez, andar junto, caso o outro candidato fosse que tivesse colocado antes. Eu jamais acusei, colégio, nenhum de corrupção. Eu não tenho prova. O que eu disse nos debates passados, eu sustento. Tudo bem. Obrigado, gente. Próximo, obrigado. Se agradecer a professora Michel. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Café meio amado aqui. Está tudo bem. Está bom. Pessoal, então, eu tenho uma história nesse campus aqui. O campus da Zenas, na verdade, que era o mesmo estado, o mesmo grupo, que veio lá do campus Tagotinha Centro. Então, eu tenho muito orgulho de estar junto dessa história aqui. Embora, claro, a gente tenha ficado revoltado com esse negócio. Embora a gente não tenha acusado também ninguém de corrupção, viu, Paulo? Mas, assim, a gente tem suspeitas, ok? Suspeitas por quê? Porque existem coisas na justiça que chamam a nossa atenção. Está gravado, não tem problema. Eu tenho como comprovar o que eu tenho de suspeito, ok? Tem notícias de corrupção. Servidor da reitoria, assessor da reitoria, recebendo propina, preso em flagrante pela Solista Federal e coisa do jeito, tá? Pessoal, mas eu vou apresentar o professor Richard, tá? Sou formado em economia, sou mestre de economia, sou da área de geografia, sou pesquisador, sou escritor, tá? O professor que está sempre aí junto com os estudantes e com os servidores na batalha, de fato, tá? E, diferente, eu entendo que essa campanha teve muitos problemas, tá? Primeiro que, efetivamente, a gente teve muitas dificuldades de conseguir entrar na sala de aula, a gente teve essa restrição por parte das soluções, a gente teve vários problemas aqui nos sorteios de perguntas e coisas do jeito, tá? Então, a campanha toda teve colocar o horário do debate, não era que eu estou dando aula, por exemplo, coisa do jeito, tá? Então, a nossa campanha foi bastante prejudicada nisso daí, então, eu já quero deixar bem registrado. E mais do que isso, quando começou a campanha, vocês sabiam o que eles colocaram para avaliar o regulamento no período de férias? Férias dos docentes, férias dos técnicos, dos estudantes, quem sabe disso? Eles colocaram as contribuições para a gente fazer o regulamento nesse período. Evidentemente, isso é falta de transparência, tem que ser bem claro, deixar bem claro que está denunciado aqui, tá bom? Isso não é uma coisa... Candidado, seu tempo. ...provelha de necessidade, tá bom? Muito obrigado, bom dia. Para os alunos que não estavam presentes, quando eu iniciei o pleito, aqui estão as perguntas, vocês podem fazer e colocar aí nessas caixas, que a cada módulo eu irei fazer o sorteio de três perguntas para os candidatos. Agora, eu vou iniciar o primeiro módulo de perguntas do nível técnico. Som, som, som. Som, som. Som, um dois a dois. Som, som, um dois a dois, um dois. Um dois a dois, ok? Som, som. Som. Som, um dois a dois. Um dois a dois. E aí Um dois. Um dois. Um dois. O um dois. Um dois. Um dois. Um dois. Por gentileza, concentração, vamos limpar no clipe, por gentileza. Bom, a primeira pergunta foi, fale agora qual, fale agora do banco de horas dos técnicos, é fácil, gostaria de saber por que ainda não foi implantada, meio difícil de acreditar pela postura da candidata, meio difícil de acreditar na mudança. Pronto, fale agora do banco de horas dos técnicos, é fácil, gostaria de saber por que ainda não foi implantada, meio difícil de acreditar nessa mudança de postura pela candidata da gestão. Pronto, fale. Primeiro candidato a responder, professora Conceição. Bem, de fato, a gente está trazendo, inclusive, na nossa proposta, algo que é relacionado muito fortemente ao falso de transparência que a gente tem no IFB hoje. Então, de fato, dizer o que não foi implantado, eu não sabia dizer, porque eu nunca vi, de fato, as razões expressas de não ter sido implantado. O que a gente traz, né, na nossa proposta para pensar a questão da pesquisa, da ação do carburário, pensar no que, de fato, pode avançar com relação às 30 horas, né, pensar no teletrabalho, que são propostas que a gente construiu, né, e trouxe, inclusive, como fazer isso? Então, especificamente para o teletrabalho, que é algo que a gente vê como concreto, porque na eleição passada, a promessa era que isso seria estendido às 30 horas para todos os setores, que a gente viu que, de fato, não foi rumprido, né, existem, de fato, impedimentos legais para que isso acontecesse, mas foi uma promessa de campanha. O teletrabalho é um item que aparece em todas as propostas, né, o que a gente trouxe diferente, o que a gente foi atrás dos exemplos que a gente tem na rede, que já utilizam o teletrabalho, que já fazem as experiências quilômetros e atrás das resoluções, né, de como foi feito o processo. Então, alguns estudos já estão conseguindo fazer. E é preciso avaliar com os servidores, se de fato o teletrabalho atende a necessidade de cada um dos servidores. Porque o teletrabalho parece como a solução de todos os problemas. Então, ele, né, ele é uma possibilidade, ele é uma alternativa, como pode ser também a utilização das sete horas, que está sendo utilizada já por outros órgãos do executivo, né, que esse eu não tinha ido atrás porque surgiu em rodas de conversa com os servidores. O banco de horas, a gente começou, né, hoje a gente tem, ao contrário, um ponto que é extremamente inflexível, né, existiu uma flexibilidade no ponto dos treinamentos. Obrigada, seu tempo. Próximo convidado, o professor Richard. Pessoal, então, graças a Deus de estar aqui com os estudantes, com os servidores, né. Então, as nossas propostas pro pessoal administrativo seguramente contemplam também a ideia do teletrabalho. A gente também entende que o banco de horas é uma possibilidade, tá. E a gente entende que a gestão atual não fez nada em relação a isso, tá bom. Então, assim, toda, toda... Eu tive um professor, o professor Mário Sérgio Cortella, tá, e ele dizia assim, todo poder que em vez de servir serve a si mesmo, não é um poder, é um poder que não serve. Ou seja, se o poder só serve a si mesmo, só pra esses grupos, e não serve efetivamente pra comunidade, ele não é efetivamente um poder, tá. Isso tem outro nome, tá bom. Sobre as 30 horas, a gente... O banco de horas. A gente defende que a pessoa, assim, implementar um banco de horas. A gente acha que é exageradamente... Ritindo essa coisa do técnico administrativo atrasar 5 minutos, alguma coisa assim. A auditoria, a auditoria já chega em cima, né, já começa a fazer um away. Isso daí não é legal. Deveria, sim, respeitar o técnico administrativo. Se ele atrasou um pouquinho, não tem problema. Ele repõe ali, a gente tem essa possibilidade. Isso é o justo, tá. Mesma coisa do professor. Muitas vezes ele é humilhado, colocado em situações ruins, porque ele entregou um documento do RIT, do PIT e tal. Isso também tem que mudar, tá. Então, a gente não pode não tratar os nossos servidores. A gente quer, sim, a ideia do teletrabalho, tá bom. A gente quer que os técnicos participem das atividades pedagógicas. São muito bem formados os técnicos administrativos, tá. E a gente quer um detalhamento de funções dos técnicos, pra que os professores ou outras pessoas não intertiforem, não é isso? Os técnicos administrativos. A gente quer que seja uma coisa muito mais... Outra coisa. Os técnicos administrativos só vão entrar em licitação com a gente, sem tirar um treinamento antes, senão ele vai ficar dentro de uma licitação reunida. Muito obrigada, Tom. Aplausos 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 A gente tem o trabalho por tarefa, a gente tem o trabalho semipresencial. Então, vamos, de fato, observar as alternativas que são possíveis e trazer a discussão à luz. O que acontece é que isso dá trabalho. E o que dá trabalho e é completo e é conflitante dentro da instituição tem sido deixado regularmente de lado, né. Então, nesse processo, o que que a gente tá trazendo como compromisso com vocês? Fortalecimento da CIS pra que a gente tenha uma apresentação e possa discutir isso internamente, né. E o mapeamento anteriormente da nossa gestão por competência. pra que a gente possa, de fato, enxergar onde estão as funções e as ações das competências nossas setoriais que atendem a competência institucional final e a gente possa, juntos, decidir qual a melhor forma, né, de trazer qualidade de vida e eficiência pro trabalho. Então, não precisamos ficar limitados a uma possibilidade de alternativa, né, que seja o teletrabalho. Há outras possibilidades já sendo discutidas dentro do Ministério hoje, né, da Economia, não mais do Planejamento. E há, pro próprio Banco de Horas, outras instituições federais que já utilizam. Então, vamos conhecer, vamos discutir e, fundamentalmente, trazer isso como prioridade. A questão é essa, né, não foi trazido como prioridade. Então, as coisas vão ser empurradas com a barriga, aí, como se diz popularmente. Obrigada. Próxima candidata a responder é a professora Luciana. Então, no nosso plano de trabalho, já do plano de gestão, já apareceu a proposta do teletrabalho. Como eu disse na apresentação, quando a gente foi fazendo essa campanha, rodando os campos, conversando com os técnicos administrativos, surgiu essa possibilidade do Banco de Horas, né, essa contribuição do Banco de Horas que está sendo incorporada ao plano de gestão. E por que o técnico administrativo quer o Banco de Horas? Por quê? Vocês acabam todos os dias, ou alguns dias, ficando 15 minutos a mais, 11 minutos a mais, meia hora a mais, às vezes uma hora a mais, nos momentos de força tarefa. E o que acontece? Isso não é computado como crédito. E o Banco de Horas permite que essas horas sejam computadas como crédito. Porque, hoje, é como se você estivesse dando restrição. E isso não é o correto. Então, o Banco de Horas, para a gente poder implementar no Instituto Federal de Brasília, a gente precisa, primeiro, estar atendendo ao SISREF, ou seja, aderindo ao programa, ao sistema do governo federal. Ou a gente migra, esquece o nosso swap para ponto e vai para o SISREF, ou a gente pega o swap com uma máscara, quando está colocando o ponto, e isso está migrando para o SISREF. E ali gera o crédito. Então, a questão do recesso do final de ano, como é que vocês fazem? Vocês já podem estar fazendo o Banco de Horas que acontece naturalmente. Por causa desses minutinhos, 11 minutinhos a mais por dia, 30 minutos a mais por dia, vai ficar lá computado como crédito, para que vocês possam se planejar melhor no recesso do final do ano, ou no feriado prolongado. Então, o Banco de Horas foi incorporado ao nosso plano de gestão, a partir da contribuição de vocês técnicos, enquanto eu fui visitando Reitoria e Campos. E, além disso, é o que eu já falei nos outros debates, que está no plano de gestão, o Teletrabalho, que está dentro da inscrição normativa 2018 e não 2008, do Instituto LPDG, que agora é o Ministério da Economia, e a gente pode sim estar implementando no âmbito do Instituto Federal de Brasília. Aplausos Próximo candidato, o senhor Paulo Lávio. Pessoal, então só para finalizar a fala que foi portada na apresentação, candidatos, por favor, não usem colegas para... para poder atacar outros candidatos, para feios, para ruínos. Infelizmente, em alguns casos, algumas relações humanas estão sempre estragadas, as relações humanas estão virando cor, por medo de perder uma eleição. Então, vamos tomar cuidado, vamos tomar cuidado com propostas, vamos tomar cuidado com como a gente não vai deturpar o discurso dos candidatos. Professora Luciana Semi, desculpa, se você está conhecendo agora o Bodo de Ores Executivo, ele vai regulamentar até setembro de 2018, ou de agora, já tem aí alguns meses, por que a gente não implementou? A gente precisa fazer essa pergunta, sim, para quem trabalha aqui com os nomes de pessoas no EFP. Enfim, o ponto é algo que não, que infelizmente separa muito. É mais um ponto de separação entre docentes e técnicos, que é algo que eu venho batendo na tecla há bastante tempo. O campus de reclamo das ervas é um campus que me indicou que não tinha tanta separação forte entre docentes e técnicos. Ótimo, eu buscando, em outros campos, a situação do terrível. Então, assim, não faz sentido o sistema de ponto punir o servidor que faz 59 minutos e 35 segundos de intervalo de análise e não faz uma hora. O sistema vai lá e coloca, você, servidor, está em desconformidade, manda os números superiores mediados contar por 40 segundos, por 15 segundos, por 20 segundos. Ponto não pode ser produtivo. A gente precisa, sim, pensar em gestão por competência. A gente precisa, sim, entender o trabalho desse técnico, acolher o trabalho desse técnico e deixar de técnico o trabalho. Não faz sentido a gente ficar... Você, servidor, culpa suas 8 horas. Obrigado, senhor. Segunda pergunta do primeiro bloco. Como os candidatos pretendem agir, negociar com as instâncias governamentais, hoje estabelecidas? Como pensam em estabelecer contato mais estreito com a iniciativa privada? Primeira candidata a responder, professora Luciana. Sobre o relacionamento das instâncias governamentais, seja no âmbito federal quanto no âmbito governamental. Primeira coisa que eu percebi nessas visitas e conversas foi o quê? O reitor ou a reitora do caso nunca vai sozinho. Além do seu assessor parlamentar, que não vai estar ligado às questões mais políticas, a ideia é eu levar também para o reitor ou diretores afetos ao assunto. Então, se for relacionado o banco de ouro, gestão de pessoas, completar o código de vagas de técnico, completar o código de vagas dos docentes, a ideia é ir junto com o pro-reitor de gestão de pessoas. Minha casa, por exemplo, o recanto das eras, os estudantes comentaram comigo, os próprios servidores, que existem problemas com relação ao transporte, o ponto de ônibus está um quilômetro de distância, alunos foram asfaltados a noite do dia, alunos do proejo à noite têm evasão, porque têm medo de estar vindo, porque estão estampados. Então, a ideia é, junto com o diretor-geral do campus, articular com a administração regional do governador e que o reitor não vá sozinho, porque o diretor do campus é aquele que vai falar assim, Luciana, nós temos mais de estudantes hoje, Luciana, tiveram tantos assaltos, e aí ele vai dar as ferramentas para complementar a minha fala. Por quê? Como reitor, eu vou ter a legitimidade de representar uma instituição, mas quem tem as informações e sabe o que está acontecendo é o diretor ou a diretora do campus. Então, a ideia do relacionamento é estar indo próximo ao diretor, aos prorretores que estão afetos à pasta ou ao assunto. E com a iniciativa privada, tem um tempinho ainda, é que os pesquisadores atuem, sejam eles técnicos, sejam eles docentes, porque eles sabem falar da sua pesquisa. E a gente tem um escritório de projeto, uma agência de inovação, para que a gente tenha um negociador que ajude a fazer a propaganda do que a gente tem hoje, negociar e trazer recursos via fundação de apoio. Obrigada. Próximo candidato a responder para o Dr. Richard. Pessoal, a Luciana está na gestão há muito tempo, não fez nada disso, porque ela está falando, tá? Vou deixar bem claro o papel da minha ideia, tá bom? Eu sou um candidato de oposição, todos os demais candidatos que estão aqui, tá bom? A minha posição é um desastre, tá bom? A gente tem 136 propostas, tá bom? A gente vai se negociar no governo, porque a gente é a gente do Estado, mais do que os diferentes governos, ok? E o interesse maior é da comunidade. Agora, o que o reitor não pode fazer é ficar utilizando a máquina pública a seu favor, inclusive, em seu Estado. Isso não é correto, ok? O reitor não pode se meter em coisa de corrupção. Isso está errado, não é isso? Então a gente é contra, tá bom? Sobre a questão da inserção privada, a gente defende isso na área pública, e a coisa pública, transparente, ok? Mas a gente não pode esquecer que a gente vive num mundo que tem um mercado, tem um capitalismo, que precisa sobreviver também dessas coisas, tá? Então a gente não vai restringir isso daí. Agora, para os estudantes, eu queria falar que é uma vergonha esse instituto não ter um refeitório com comida gratuita para os nossos estudantes. Isso é uma vergonha, tá? Se a gente não for fazer um refeitório, nós vamos fazer um pandejão. Se tentarem sabotar a gente com a nossa refeitória, nós vamos fazer um pandejão. Eu estudei em escola pública, eu tinha comida gratuita para os estudantes. Não dá para estudar se você tiver fome, gente. Agora, a UFB recebeu 1 bilhão e 300 milhões de reais. Não dá para colocar um refeitório para os estudantes? Eu pergunto a vocês, para que dá. Então, tem que acordar para falar mentira aqui, desculpa. Eu sou bem sincero nisso, tá? Sobre os técnicos administrativos, tem que diminuir a questão da saúde, tem que diminuir a questão da saúde, tem que liberar a questão da saúde. Obrigado. Bom dia. Posso que a gente não vai responder, professor? Não sei se sabe. Gente, vamos lá. A pergunta, né? Qual a proposta do reitor para ser essa representação institucional? E como aproximar esse ético privado da instituição? O que a gente vê hoje na gestão é que os campos se viram como pôr. A gente não tem, de fato, um UFB integrado. Por isso que vem o nome de integrado UFB. Os campos fazem o que conseguem fazer. E falta apoio institucional. Falta, de fato, uma reitoria mais próxima do campus. Uma reitoria itinerante que, de fato, sente com os estudantes, sente com os seus servidores, conheça a infraestrutura, veja, de fato, o que é que precisa melhorar. Não é vir aqui, uma vez, uma reitoria itinerante que reúne pessoas em uma reunião e eles não conseguem nem sequer pautar o que será discutido. E as coisas que são discutidas lá não voltam com respostas. Isso precisa ser olhado de uma forma diferente. O reitor tem que ter esse papel articulador, sim. Tem que unir os campos, tem que unir os estudantes, tem que fazer com que vocês se conheçam e se aproximem. A gente vê iniciativas de diretores que atualmente fizeram esse papel de ir atrás dos deputados para conseguir eleitos parlamentares e, ao invés de serem elegiados pela gestão, foram criticados, foram referidos. Porque isso era o papel que era para se fazer pelo reitor, que não foi feito. Então, de fato, é preciso que o reitor assuma esse papel institucional, de bater as portas, independente de quem sabe, sentar as cadeiras. É preciso que a gente vá lá, sim, aos nossos parlamentares e sente com as pessoas que estão no NEP e negocie com essas pessoas. E traga aquilo que a gente precisa para a nossa instituição. A gente precisa avançar nessa negociação. Isso é o papel do reitor. E, nesses espaços, agora, de visitas, é o avanço corrente dos alunos. Nós queremos conhecer... Obrigado, Sr. Pedro. Isso vai ser feito. Obrigado, Sr. Pedro. Próximo, eu queria responder, o Sr. Paulo. Pessoal, vamos lá. Respondendo a pergunta, no plano de gestão que eu apresentei, nesse grupo IFB, em primeiro lugar, que é o grupo que eu apresento, a questão da parceria, ela está amplamente colocada, desde o diante do começo da campanha. A gente precisa, sim, fazer contato com o Ministério da Ciência e Tecnologia. A gente precisa ampliar esses contatos. A gente precisa, sim, fazer contato com instituições privadas. Não adianta demonizar as instituições privadas, as empresas. Se a gente não tiver esse apoio e essa parceria público-privada, a gente vai continuar não conseguindo sustentar a escola nesse cenário de recurso escasso. Eu morei fora do Brasil durante um tempo, em 2016, fazendo um curso. Estudei na Finlândia para estudar exatamente a questão da educação em relação às pessoas. Na Finlândia, nenhum laboratório é puxado pela escola. Quem custeia é a iniciativa privada, em termos de parceria público-privada. Essas parcerias precisam ser muito transparentes, sempre. As contas dessas parcerias precisam ser mostradas. E eu coloquei como proposta no plano de gestão a questão do diálogo independente do governo. A gente precisa sentar e negociar, porque senão quem paga o pacto são vocês, estudantes. Ou a gente negocia. A gente, no IFB, a gente não é governo. A gente é Estado. Primeira vez que eu ouvi essas palavras, foi até o colega Tarcísio que falou delas no campo do Ceilândia. E ele tem razão porque ele coloca isso. A gente precisa ser Estado. A gente está aqui não para fazer uma política partidária de governo, mas para fazer política pública permanente. A gente ser door permanente. O professor Dutcer, no escritório de projetos e agência de inovação, o professor Dutcer, está propondo agora. São atribuições da Prolecônia que o senhor ocupa já há quatro anos. Obrigado, senhor Pedro. Obrigado. Nossa senhora, professora Cunha. Bom, gente, a pergunta traz as relações com as instâncias governamentais e com a iniciativa privada. Para as instâncias governamentais, é a gente fortalecer, desde a própria rede, a conversa com essas instâncias. Então, é preciso uma atuação firme e decidida dentro do CONIFI. Para os estudantes que estão aqui, gente, vocês sabem que o CONIFI é um conselho de reitores, que reúne os reitores e reitores de todos os institutos. Então, esse grupo de pessoas representa a rede junto ao MECO, junto a outras instâncias governamentais. A gente precisa ter uma atuação firme e delicada, mas forte dentro desse espaço de diálogo com as instâncias. A gente precisa ter uma atuação firme, fortalecendo as representações coletivas. A gente também tem um coletivo de reitores e reitoras. A gente precisa dialogar com todos esses ministérios que a gente tem, bater na porta, caminhar, gastar o latim, como a gente diz, no diálogo e no convencimento. E quantas empresas fazem a iniciativa privada? É importante lembrar que a parceria pública e privada, gente, de novo aí, estou falando muito para vocês, estudantes, ela gera uma contrapartida da instituição. Então, ela é, sim, um espaço muito importante de diálogo com a sociedade, mas a gente precisa ter clareza do quanto e que tipo de comprometimento a nossa instituição faz ao estabelecer essa parceria. A gente precisa lembrar que a gente tem também que fazer parcerias com instâncias, não só privadas, mas coletivas. A gente tem cooperativas, tem a sociedade organizada em coletivos aí, produzindo também. Então, olhar apenas a iniciativa privada no sentido dos organismos individuais, isolados, é uma forma, mas a gente precisa ampliar e ser coerente com o nosso princípio de diálogo com toda a sociedade. Obrigada. Terceira pergunta do primeiro bloco. Qual o papel do aluno na gestão do IFB? Primeiro candidato a responder, professor Richard. Pessoal, o aluno é tudo nessa história aqui, tá? Como eu falei, como o IFB recebeu 1 bilhão e 300 milhões de reais, vocês sabem disso, gente, desde o começo? Como é que não tem uma refeitória aqui com comida pra galera? Hã? Desculpa, isso é sem vergonha, vou falar bem claro, tá? Não tem, isso aí já deve ter tido um refeitório ao mínimo. A nossa proposta é criar uma prorretoria estudantil pra colocar justamente, em primeiro lugar, os estudantes na instituição, ok? Os professores, os técnicos administrativos estão aqui, eles realmente precisam ajudar, mas o foco tem que ser sempre quem? Os estudantes. Então, estudantes sempre em primeiro lugar, tá bom? Questão de transporte, não está tendo assalto em vários campos, não foi resolvido pela gestão atual, tá? Está faltando um pouco de proatividade nisso daí, de tentar cobrar das autoridades competentes. Transporte, iluminação, questão também de insegurança, tá? Isso não é muito grave, gente, tá? Outra coisa, os estudantes, eles têm que ser, tem que ter mais bolsa, tem que ter mais auxílio, não é isso? Tem que ter mais monitoria, tem que ter mais auxílio em emergência, tá bom? Os estudantes passam uma dificuldade enorme, moram em lugares longos, em muitos instantes, não é isso? Falta comida, né? Falta material, falta uma série de coisas, mas tem recurso pra isso. Por que que não está chegando na ponta? Esse é o ponto, a gente precisa começar a colocar o dedo na ferida, senão a gente fica aqui no discurso da família Doriana, e tudo mais, tudo bonitinho, e a verdade não vem, gente. Mas quem está com fome, quem está com dificuldade de estudar, quem está passando dificuldade, sabe muito bem o que eu estou falando, tá? E quem me conhece, sabe o que eu estou falando do fundo do coração, tá? Com a verdade nos olhos mesmo, e tem que ser assim que tem que ser. Muito obrigado. A próxima pergunta é a professora Ana. Ui. Bom, a gente vai esperar eles sentarem? O papel dos estudantes seria, inclusive, esperar vocês sentarem, pra gente poder responder a pergunta que é a professora Ana. Vamos ao vivo em pé, gente. É fortalecendo o diálogo, fortalecendo a desculpa. Não adianta chegar aqui trazendo pra vocês propostas prontas, como se vocês fossem pessoas acríticas, sem discernimento, sem autonomia. Eu não vou chegar aqui prometendo pra vocês, bolsa isso, bolsa aquilo, né? Eu não vou trazer problemas, não é nada. É isso aí, tá bom? Então, a gente precisa fortalecer o meio de vocês, fortalecer os diretórios, os centros acadêmicos, né? Reconhecer, de fato, a importância que vocês têm na instituição. Nessas eleições, o voto de vocês tem o mesmo peso. Vocês sabem disso? As eleições são paritárias. Significa que todos nós somos pares. Somos iguais no poder de decidir os rumos da instituição. Isso tá na lei, mas não tá no dia a dia da nossa conduta institucional. Então, mais do que prometer bolsas e projetos e soluções mágicas, vamos discutir as dificuldades, porque elas virão. A gente tem uma redução de gastos estabelecida por uma emenda constitucional, vocês lembram, em 2016, que congela os gastos da instituição, o gasto do governo com a educação e com a saúde. Isso vai trazer dificuldades. É a real pra nós. Então, a gente vai escolher gastar o nosso dinheiro aonde? A gente tem que decidir isso juntos. Esse espaço de diálogo precisa ser aberto sempre. Não adianta só ouvir vocês agora durante a campanha. Esse exercício que eu acho que tem sido muito bom para alguns candidatos, é um exercício de vida meu, sempre foi em todas as gestões, em todos os espaços que assumiram. Vocês podem ouvir de quem trabalhou comigo. Então, não adianta só a gente aprender, há uma semana atrás, a ouvir a comunidade durante uma campanha. É uma história de vida que tem que ser mostrada, que foi construída em cima. Obrigada, senhor Pedro. Próximo candidato, professor Paulo. Oi, pessoal. Tudo bem? Olha pra mim, por favor. Obrigado. Pessoal, dentro da proposta que foi feita pelo grupo que eu represento, dentro do plano de gestão, existe o momento às representações estudantis. Grêmio estudantil, centro acadêmico, estudantil. Por acaso, eu estava aqui no campus, o Grêmio estava tendo uma reunião, e eu consegui conversar com alguns estudantes que fazem parte desse Grêmio. Representação estudantil é a forma de vocês indicarem o que vocês querem. Se empoderem, pertençam à instituição, se sintam pertencidos. Infelizmente, o que a gente tem visto, as visitas que eu tenho feito aos campos, que eu tenho visto, é que o estudante não tem voz, o estudante não é acolhido. Aqui fica uma elogia do professor Germano. Eu sempre vi o professor Germano acolhendo esses estudantes, e dando espaço para o estudante falar. representando o campus diferente nessa relação com o estudante. Vocês estão em um lugar melhor do que o resto da instituição. Em relação a oferecer bolsa e falar que isso, para mim, é pão em circo. Está acontecendo uma política de pão em circo, a gente não pode deixar acontecer. Não é oferecer bolsa e mostrar o resultado. É trazer vocês para a discussão, trazer vocês, dar poder decisório para vocês. Vocês sabiam que o recurso da assistência estudantil não foi todo gasto, não tomou bastante recurso no último ano. Por que esse recurso não? Por que no final do ano, a gente tem tanta possibilidade de recurso por viagem? Então, chega o recurso, o recurso vem do MEC quase todo no fim do ano. A gente não matou a fuga de todos os estudantes ainda. Eu já passei em casa do estudante que desmaiei em sala de aula por fome em Ceylândia. A gente precisa parar com isso. A gente tem que elegir prioridades e uma das prioridades precisa ser ouvir vocês. Professores... Obrigado por ter. Obrigado, gente. Próxima candidata é a responder do professor Luciano. Gente, qual que é o papel dos estudantes de gestão do secretário Brasil? Sem vocês... Pronto? Sem vocês, a gente não existe. Sem vocês, eu não teria emprego. Sem vocês, os técnicos de iniciativa não teriam emprego. O IFB existe porque tem estudante e a gente quer que tenha muito mais estudante. Essa questão de promessa não é promessa, não. É identificação das necessidades pela escuta dos estudantes. E é um escuta que vem desde 2009 quando eu estou no Instituto Federal de Brasília. Tudo que foi promovido enquanto eu estava ou não estava na gestão foi pensando em vocês, estudantes. Se vocês estão na Campus Par e conseguiram participar do maior evento de tecnologia do Brasil é porque eu estava lá na frente. A questão do Conecta, eu sou uma das idealizadoras que reúne mais de 70 mil pessoas. Os outros institutos federais querem fazer caravólos para cá. O Instituto Federal do Amazonas ligou e quer trazer um evento de empreendedorismo para vocês. Fora o Mundial da Água, nós colocamos 400 estudantes, voluntários, tendo possibilidade de estar no centro de convenções, que eu não pude porque era muito caro, mas os estudantes estavam lá, tendo acesso a pessoas do Japão, da Etiópia, dos Estados Unidos, de onde é que seja, tendo esse contato e falando professora, por que a gente não tem curso obrigatório de inglês para a gente para o curso de ensino médio? A gente precisa disso. Então, não é só uma questão de promessa e de escuta, é estar ouvindo e vendo qual é a necessidade de vocês enquanto estudantes, de uma diversificação e de colocar novos programas para que vocês possam se desenvolver melhor nessa trajetória de formar profissionais para a educação e mestre do mundo de relações, de inter-relações e da educação à distância, que também está no plano como uma forma de fortalecimento e institucionalização interna e não só para fora. O EAD precisa estar presente na vida de todo docente, na vida de todos os estudantes, porque essa é a educação do futuro. Obrigada. Bem, gente, a pergunta era qual o papel dos estudantes nessa instituição? E eu pergunto para vocês, qual o papel de vocês? Vocês são escutados? Em que momento vocês têm essa voz, essa vez, nessa instituição? De fato, vocês estão vendo candidatos que agora passam em todas as salas e quando vocês verão novamente. Então, vocês têm que pensar, para além de eleger alguém, de comprar esse alguém que vocês vão eleger, que após essas eleições, tudo aquilo que foi prometido, tudo aquilo que foi falado, que essa proximidade, de fato, aconteça. Não se faz uma instituição que é para vocês sem ouvir vocês, sem dar espaços. Os gregos são muito interessantes, precisam ser fortalecidos. está uma proposta de todos os candidatos, mas, para além do crime, é preciso a gente ter espaços como esses, depois dessas pessoas eleitas. Os pro-reitores e os reitores precisam se aproximar do campus, precisam escutá-los. Esse é o papel. Vocês são a razão de ser dessa instituição e vocês precisam ter espaço para falar. E cuidando com as falsas promessas. Não se constrói refeitórios do dia para a noite, tem que ter recursos públicos. A gente pode, sim, pensar na política de assistência estudantil que nela preveja pagamento de recursos de alimentação para vocês. É algo mais factível e, de repente, pode acontecer. Refeitório é algo muito distante. Tenha cuidado com as promessas de campanha, porque é isso que a gente vive na nossa política partidária. As pessoas vêm aqui, te prometem tudo e depois somem. Ter contato com os estudantes é ter grupo de autos lá com todos os alunos, como a gente tem lá na Ceilândia, que está o tempo inteiro em contato com os estudantes, perguntando como é que estão sendo as aulas, perguntando como as coisas estão acontecendo. Em tempo real, os alunos dão retorno de como estão sendo as aulas, de como estão sendo as atividades. Isso é dar vez em voz. Esse é o papel de vocês. Serem o centro da nossa instituição. Vamos juntos e vamos fazer o que? De fato, a voz de vocês cheguem para os espaços de decisão. Bom, terminamos aqui o primeiro bloco. Vamos fazer um intervalo de cinco minutos para os candidatos. Agora eu vou fazer o sorteio das três perguntas para o segundo bloco do Módulo Docente. E a colega que vai administrar esse segundo bloco, ela vai ser enviadora. Bom dia a todos. Eu sou a Mel, da Constituição Central, perto do São Paulo de Maldir. E vamos mais um sorteio das perguntas. E vamos lá. Obrigado. 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 a ideia de dar o peixe, a gente quer também a ideia de que o nosso aluno tenha empregabilidade. É papel da instituição fomentar acordos com outras instituições, procurar estágio, procurar emprego, colocar o nome do curso de vocês nos editais em vários concursos, não é isso, gente? Muitas vezes vocês não conseguem estar, não conseguem trabalhar, porque o nome do curso de vocês não está nos editais. Isso é a função da instituição, a instituição que está pisando na bola. E todo mundo começa a falar aqui como se não fossem como eles, tá? Todos eles foram da gestão ou são da gestão, tá? Então tem que deixar bem claro e parar de fingir que não é comum com você, tá bom? Isso aí é a grande verdade. A gente tem 136 propostas, a única candidatura com 137 propostas, tá bom? E a outra coisa é que a gente tem que colocar os estudantes de fato em primeiro lugar. Se a primeira coisa que o estudante tem que ter em primeiro lugar é poder corrigir, gente. Se ele não come, ele não vai estudar. Isso é o básico do básico. Como é que fala que é uma política progressista de esquerda e não coloca, pelo menos, a alimentação para os estudantes? Tá? Vocês já pararam para pensar nisso? Nessa contradição? Ou todo mundo fica só vendo o seu próprio domingo, docente, o técnico, comercializado, todo mundo. Não, a gente tem que olhar o que é assim. Muito obrigado, bom dia. Obrigada, papal. A pergunta relacionada com a qualidade do ensino a realização das provas. E, de fato, a gente não tem nenhum estudo que aponte que essas duas variáveis estão diretamente relacionadas. A gente tem, sim, em alguns institutos com processos seletivos por prova extremamente concorridos, que acabam litizando a instituição. Então, a gente, de fato, tem que buscar alternativas, de manter cotas, de garantir, sim, a qualidade do nosso ensino, mas pensando em ações quando recebermos esses estudantes. A escola não pode abrir mão da qualidade inclusiva. Isso é muito importante para os institutos. Isso, acho que, quando nasce a lei de criação dos institutos, a inclusão vem muito forte e a gente precisa manter. Não quer dizer que o sorteio é uma cláusula que não pode ser vestida, que é o que a gente tem hoje. O processo de que o sorteio é inclusivo. De fato, a gente precisa olhar para além do que está previsto no sorteio. Porque quando pega 3 mil estudantes que se inscrevem e sorteiam em 40, de fato, ele não consegue incluir a todos. Então, todo o processo apresentará falhas, apresentará expulsões. Então, a gente precisa, de fato, ter um olhar, manter o princípio da inclusão, mas não querendo que a gente receba apenas aqueles estudantes que são, de fato, os que a gente nem precisaria atender. Porque já são os melhores e todos os melhores. A instituição precisa separar todos que a procuram. É preciso garantir esse acesso às pessoas, mas pensar também que como acolher aqueles que chegam aqui com defasagem, então ter diagnóstico, ter ações pedagógicas para conseguir acompanhar esses estudantes que chegam aqui e que precisam se melhorar. Esse é o nosso papel com a justiça. É a coleção da EJA que chegou aqui com um déficit enorme, passaram um número de anos a passar da escola, gente. Eles precisam ser enxergar, eles precisam ser adorados, até com qualidade. Bom, por que não aplicar provas no processo seletivo? A prova, ela é um instrumento de seleção que verifica determinado conjunto de habilidades, de competências, de saberes, de aprendizagens. Ela não dá conta da complexidade, das necessidades de formação profissional e nossa. Ela não dá conta de verificar todas as potências de vocês como estudantes. O que é que acontece nos processos seletivos? Eles sempre deixam alguém de fora, né? E a prova vai deixar de fora também pessoas que têm habilidades, outras que estariam presentes aqui, né? Necessárias na formação profissional. Então, além dela privilegiar quem teve acesso a uma educação de qualidade anteriormente, né? O sorteio também não garante, né? a verificação da complexidade. Se nenhuma das duas formas garante, vamos manter a opção daquela que é mais democrática e que não privilegia apenas quem teve uma história de vida mais favorável nos estudos. O problema que a gente tem hoje com o sorteio, ele é sim democrático, ele amplia o acesso. O grande problema, no entanto, é que a gente trata o sorteio como um ponto pacífico, né? Alívio nosso, fizemos o sorteio, já estamos sendo democráticos. Não é assim. A gente precisa olhar para o professor que está com essa turma heterogênea em sala de aula. A gente precisa dar apoio, suporte para as mudanças de metodologia que são necessárias. A gente precisa ouvir as dificuldades que vêm do sorteio. Não é simples trabalhar com turmas heterogêneas com dificuldades de interrequisitos. com diferenças de interesse. E isso está sendo escondido, menos valorizado ou priorizado dentro da instituição. Então é preciso olhar para o sorteio de forma responsável e não de forma realiviada. Pronto, sou democrático, botei para o dele e para o doente. Gente, já passou. Quanto mais é que a gente vai lá para o Luciano? Gente, prova para o processo seletivo. Já coloquei em outros debates. A gente tem prova para o processo seletivo do ensino superior, pelo ENEM, pelo SISU. Então o ensino superior a gente tem uma adesão a algo que é unificado nacionalmente. Bom, aí nós temos o processo seletivo para os cursos técnicos, seja integrado, seja subsequente ou proeja, que é via sorteio. E como a gente já falou em outros debates, a gente também que o SISU é a forma mais democrática. Ponto lei. As questões também operacionais de se fazer uma prova. Quando se fala que se fizer uma prova 3 mil inscritos ou um sorteio 3 mil inscritos, 40 entram e muita gente fica de fora, a prova também é igual. Porque a quantidade de vagas é a mesma. Quem me dera que a gente pudesse ter recursos suficientes, instalações suficientes para que a gente pudesse ter a plenitude da oferta do ensino médio integrado para todos os estudantes que queiram fazer uma educação profissional. Infelizmente, não é assim. Mas o sorteio, ele é sim a forma mais democrática para que vocês possam estar entrando. E a gente precisa fortalecer a capacitação tanto de docentes quanto dos técnicos, principalmente na área pedagógica, para nos ajudar no atendimento dos estudantes que chegam com algum tipo de deficiência de aprendizagem, seja porque não teve o ensino fundamental adequado, que deveria ser para todos e hoje não é e que a gente possa estar fortalecendo o recurso que iria talvez para fazer um processo por prova que a gente possa investir na capacitação dos docentes e dos técnicos administrativos para que a gente possa fazer um atendimento de qualidade e que vocês possam desenvolver, avançar, não só no ensino técnico, mas fazer a verticalização que é uma das finalidades dos institutos federais. Obrigada. Pessoal, como já foi dito, a gente já tem prova para fazer o Enem, então a gente já tem um processo por prova. Curiosamente, algumas, essa pergunta tem aparecido nos debates e algumas perguntas tendem a gente a supor que a pessoa apoia o sorteio ou a prova. Essa, curiosamente, parece que está apoiando a prova. Aplicação de prova eu sou contra. Eu vou explicar por quê. Eu venho de Goiás, eu venho de Goiânia, o IFG é uma escola centenária, IFG, já foi centético. Quando eu quis estudar no IFG, era a prova. Para passar, a gente tinha que fazer cursinho no oitavo e no nono ano do fundamental. Já imaginaram ter que estudar no oitavo e no nono ano e ter que fazer cursinho para entrar no IF? O IF precisa ser inclusivo sim. Paulo, você acha que deve ficar o sorteio então? Eu acho que o sorteio não pode ser tabu. É o que eu tenho defendido. Não dá para levar uma coisa com tabu. Existe uma pesquisa quantitativa que um colega de Ceilândia fez associando a questão do sorteio à automação. Dá para falar que é o único caso? Não. A gente precisa cuidar do estudante. A gente precisa trazer o estudante para cá. A gente precisa matar a fã do estudante primeiro. Passou esse processo, a gente precisa analisar sim. se o processo de sorteio é o mais inclusivo. Eu já digo para vocês, o sorteio sozinho não é inclusivo. Ele vai fazer, o que a gente precisa fazer de incluir é nivelar as pessoas, é puxar a pessoa que não tem conhecimento para cima. nesse estudo. que o professor Ceilândia fez, o colega Mauro fez, ele associa as menores taxas de evasão exatamente aos IFES que fazem sorteio com outra tecnologia. Sem análise de vida, sorteio mais entrevista, até sorteio mais prova, mas na minha opinião não entra. A melhor estudante que eu tenho no curso técnico em equipamentos biomédicos, ela me falou que preferia estudar no entanto, porque ela gostou de fazer prova não ainda veio no passado. Adianta a gente colocar a prova e ter um público completamente eletista? Obrigado, gente. Vamos para a próxima pergunta. Por que não houve inovação no IFB nesses 10 anos? O primeiro candidato a responder é o Fischer. Pessoal, não houve inovação porque o pessoal ficou preocupado em outras coisas, olhando o próprio umbigo, não é isso? Para variar. Então, a gente não teve uma inovação em uma quantidade adequada aos recursos que o Instituto recebeu. Então, quem representa essa inovação aqui no Instituto é a professora Luciana, que está aqui do lado. Então, ela pode explicar melhor a história de porquê que não houve inovação. Claro que tem processos burocráticos, questão de patentes e tudo mais. A gente não pode deixar de, pode ser desonesto de falar que não teve isso. Agora, houve grandes iniciativas dos estudantes, grandes iniciativas dos servidores e realmente o IFB, pela própria qualidade dos nossos estudantes, criatividade, não é isso? A gente conseguiu algumas premiações internacionais. Agora, a gente depende da premiação, mas não quando a premiação é comprada. Não é esse o caso aí dos estudantes. Agora, selo de CGU, de transparência, é prêmio de melhor notícia de jornalismo, não sei o que das portas aí, para mim isso daí não cola, vou deixar bem claro. Agora, a gente precisa fazer políticas de inovação verdadeira, a gente tem que ter recursos, estratégias, estratégias. A nossa proposta é criar um centro de oportunidades e um centro de inovações tecnológicas que os estudantes possam mostrar o trabalho deles, de fato. e esse centro de inovações tecnológicas vai estar vinculado às empresas, tá bom? Toda a gama de empresas de todos os tipos que tiver aqui no DF, a gente vai estar fomentando essa interação. Agora, o reitor não pode tirar proveito pessoal desse tipo de relação do tipo ganhar um apartamento, enfim, da construtora A, B ou C, ok? Essas coisas a gente é contra. Isso daí é falta de transparência, isso é corrupção, isso é sem vergonhência, então a gente vai estar combatendo isso claramente. Muito obrigado. Próxima candidata é o Luciano. Gente, inovação não é só patente, inovação não é só ter depósito de marca, registro de marca, inovação vai para muito além do que é só produto. Hoje a gente trata inovação de processos, serviços e produtos. Dentro do Instituto Federal de Brasília, vocês, alguns estudantes, podem estar no primeiro ano, mas tenho certeza que vocês vão começar a se envolver com isso, que é o Fábrica de Ideias Inovadoras, que é um dos melhores editais do Instituto Federal de Brasília e que vocês, estudantes, podem estar tirando uma ideia que está aqui na cabeça e colocando na parte. Nós tivemos estudantes que a partir da iniciativa deles, com o auxílio de técnicos e de docentes, eles fizeram o quê? Construíram o drone. Quando vocês já imaginarem que estão construindo isso? Outros começaram a desenvolver produtos para pessoas que têm algum tipo de restrição alimentar. Outros foram propondo metodologias para a gente facilitar a nossa comunicação no Instituto Federal do Brasil. Então, a inovação, a gente precisa tirar um pouco esse foco que seja só patente. Temos na rede federal vários institutos com muitas patentes depositadas que isso reverbera no currículo do professor, mas que a instituição o que está trazendo? Nada. Porque eles não estão transferindo a tecnologia. Eles estão fazendo a patente porque isso é uma coisa que a sociedade pede, por exemplo, para poder melhorar o seu currículo lá, desportar entre os 10 mais de produção, de inovação, no sentido de que você deposita, você tem a patente, mais que a transferência. Como é que isso está chegando na sociedade? Então, isso sim é uma dificuldade que a gente precisa mudar no Instituto Federal do Brasil e por isso que no plano de gestão tem a criação da agência de inovação que provavelmente vai ser dentro do parque tecnológico junto com a fundação de apoio e onde estão todas as startups e o ecossistema de inovação aqui no Distrito Federal. E a gente quer que vocês, estudantes, estejam lá. o senhor vai ajudar a ter a questão. Bem, vamos lá. Infelizmente, a própria de pesquisa não conseguiu fazer isso ao longo da sua gestão, mas que bom que vai fazer como reitor. Isso é importante saber. Bem, pensando em inovação e FB, a gente viu que os NITs praticamente sumiram. A gente vê que as inovações de fato que acontecem, gente, porque tem muitos pesquisadores no IFB produzindo conhecimento científico, apresentando produtos para a sociedade. Infelizmente, é isso, não chega de fato onde tem que chegar. Acho que a gente tem que mudar um pouco a visão. Na nossa proposta, a gente traz a inovação como um pé a mais no nosso TPEC, ensino, pesquisa, extensão e inovação. Ela é importantíssima, mas ela pode ser, inclusive, fortalecida com vocês, estudantes. nos nossos ambientes de ensino. A gente incentivar a cultura maker de pegar problemas reais do mundo lá fora, trazer para dentro da instituição, pensar, como vocês aqui fazem, de ir fazer vídeos nas comunidades, de pensar em ajudar a sociedade a resolver os seus problemas. Isso também é inovação. A gente também precisa olhar a inovação para os técnicos. Os técnicos estão o tempo inteiro inovando naquilo que fazem no seu dia a dia nas suas atividades e não são vistos. quantos técnicos produziam conhecimento científico e nem sequer perceberam isso. É preciso dar luz também para a inovação produzida pelos técnicos. É preciso valorizar todos os servidores dessa instituição e todos os ensinamentos e todas as produções que vocês, ao menos, estão fazendo. Fazer com que essa produção, com que esses produtos cheguem o mais rápido possível à sociedade. de fato, ter espaços estruturados que facilitem o desenvolvimento de produção de conhecimento, desenvolvimento de produtos inovadores, que vocês, estudantes, também sejam estimulados a participarem desse projeto através de editais que comentem, que sejam pensados e planejados com o tempo suficiente para que os docentes consigam suprimente-los no tempo adequado. e também sejam de uma vez. O que foi o candidato Paulo? Pessoal, vamos lá. Vamos com calma e vamos por partes. Inovação não é só patente. Eu concordo absolutamente com a fala da professora Luciana. Inovação é gestão. Inovação é diferenciar o ensino, diferenciar a forma de fazer. E hoje a gente faz muito isso no IFB, mas através de iniciativa individual. A parte de pesquisa, a gente tem que lembrar que a corretoria de pesquisa é corretoria de pesquisa e inovação. A parte de pesquisa, a gente faz, bem feito, como eu já disse em outro debate. A gente tem editais, a gente tem fomento para fazer as pesquisas. Só que a parte de inovação, a gente não está fazendo. e infelizmente a gente precisa saber o que a gente não está fazendo. Adianta a gente fazer um drone bonito que funcione, mostrar o corretivo e guardar no armário? Não, adianta. Adianta a gente fazer, como eu fiz, três protótipos inovadores, via edital, Fabinho, um trabalho de pesquisa sim feito pela corretoria, mas eu fiz três protótipos inovadores que estão guardados no armário da sala de trabalho, sei lá, a gente conecta não é inovação, conecta é uma das vitrinhas para a inovação, é um dos locais para a gente poder mostrar essas inovações que a gente produz aqui dentro. Mas inovação, gente, é muito mais do que isso. Inovação não é patente só, não é produto, mas também é patente, é produto. O professor Luciano comentou que inovação são produtos, processos e serviços. Para tudo isso, tem proteção intelectual, tem patente. Por que a gente não patenteia nada disso? O IFB é detentor de dois terços de cada patente que a gente apresente caso essa patente dê um retorno institucional. Não está dando mesmo retorno institucional, a gente não patenteia. Então, assim, se a gente começar a patentear, talvez esse retorno volte para a IFB sim. A gente vai ter mais condição de apresentar mais inovação e dar mais retorno inclusive financeiro para a instituição. Obrigado. Bom, gente, inovação pressupõe princípio inovador. É algo que começa interiormente, internamente, nas pessoas, nos indivíduos e na missão, nas raízes, nos princípios institucionais. Então, inicialmente, quero pedir a vocês para olharem os planos de gestão. Eles estão no site. A inovação no nosso programa não está incluída apenas como um resultado que a instituição oferece à comunidade. Ela está enxergada, entendida como uma raiz, um princípio que tem que alimentar a nossa árvore institucional. A inovação tem que estar no planejamento, no orçamento, nas tecnologias de informação e comunicação, no ensino, na pesquisa, na instituição, entendem? A inovação precisa fazer parte da gestão no dia a dia. E, para isso, a gente precisa ter um olhar para a diversidade. Inovação e diversidade, acolhimento da diversidade, caminham juntos. Quando a gente tem uma restrição ao diferente, à opinião diversa da minha, quando eu não escuto, eu tenho muita dificuldade de fazer inovação, gente. A gente não inova sozinha. Então, é preciso trazer conceito de inovação para o DNA da instituição verdadeiramente. E esse olhar para a diversidade, para a inclusão do diferente, das ideias que estão fora das caixas, ele não se aprende em duas semanas de campanha. Às vezes, não se aprende nem em quatro anos de experiência numa corretoria. É preciso ter, de fato, uma gênese, está dentro do olhar para toda a instituição. A gente precisa estar olhando, por exemplo, para as tecnologias sociais. Não são apenas os produtos, os artefatos, mas os processos que estão aí na população, na nossa comunidade, no nosso entorno. A gente precisa olhar para as tecnologias disruptivas. O que é isso? Uma palavrinha complicada de ideias dessas tecnologias para a cor. Vamos pesquisar, então, tá? Então, houve colocação de pergunta novamente errada, então, a gente vai ver da terceira pergunta novamente. Você acha que a arte contribui para a formação política dos estudantes do IFB? Como isso se dá? Você acha que a arte contribui para a formação política dos estudantes do IFB? Como isso se dá? A arte é valorizada no IFB? Primeira candidata a responder, Ana Carolina. Essa foi de presente. Muito obrigada. Essa foi de presente, né? Essa foi o universo conspirando. Vocês sabem que eu sou professora da licença do IFB, tenho formação em arte. Enfim, a arte contribui para a nossa comissão aqui absolutamente para a formação política. A arte é uma forma de olhar o mundo. Ela não é apenas uma atividade. Ela não é uma linguagem. Assim como a matemática é uma linguagem, assim como o português é uma linguagem, a arte é linguagem. Ela consegue traduzir e construir novas possibilidades para o mundo. Como é que isso não pode ser político, não é mesmo? É a gente olhar para a vida de forma estética e ética. Essas duas palavras têm a mesma origem lá atrás, né? A estética e a ética caminham juntas. Então, através do processo artístico, seja qualquer linguagem, dança, teatro, música, artes visuais, audiovisual, que é o que vocês fazem aqui muito bem, a gente olha para o mundo de forma inovadora, de forma inclusiva, de forma diversa. Fazendo arte, a gente se coloca como ser humano subjetivo naquele produto objetivo. Percebe? A ciência olha o mundo com estratégias muito padronizadas e importantes para gerar conhecimento universal. A arte olha o mundo relacionando o objetivo, o concreto com o subjetivo, com o que é mais importante, talvez, na nossa constituição humana, que é a sensibilidade, que é o sensível. Então, a gente tem que, sim, trazer para a arte, a arte para todos os currículos do nosso instituto, em todos os cursos. Internacionalmente, hoje se fala da arte como um dos pilares da formação profissional, que antes era só ciência, tecnologia, engenharias e matemática. No resto do mundo, a arte está junto. A palavra em inglês é STEM, hoje é STEAM. O A entra como uma competência necessária de ser envolvido em nós. Então, precisamos que vocês cansem, cansem. É de data que você não é para acabar. difícil competir com esse discurso que uma professora de artes. Parabéns, Ana. Mas, assim, para a gente, a arte é, sim, um dos pilares dessa formação que a gente quer da imersão dos profissionais do século XXI. Então, realmente, está sendo discutida de nível mundial a questão da inserção das artes como um dos pilares dessa educação. Junto com a matemática, da ciência, da matemática, das engenharias e das tecnologias. Então, essa é a integração, pensar na formação integral dos estudantes. E aí, quando a gente fala das artes, desde o Instituto Federal de Brasília, a gente não pode ficar só pensando nos professores das artes ou da dança ou da música, mas também que vem uma experiência do Instituto Federal do Mato Grosso que lá eles têm um grupo que eles falam de servidores artistas. Então, que outros professores e que outros técnicos possam estar trabalhando dentro das suas competências também na questão das artes. Então, lá você tem professores que são escultores e que reúnem um grupo de pessoas, ele é da geografia, mas ele tem ou ela tem uma habilidade para fazer escultura. E isso é colocado abertura para que seja apresentado. Então, a gente vai trabalhar na questão dos servidores artistas para além dos professores das artes que eles estão aqui para nos ajudar e para nos ensinar muito bem. A gente não sabe que a arte dialoga com todo mundo de uma forma muito diferente. Quando a gente vê um parque, quando a gente vê uma música, o sentimento que nos traz a sensação não vai depender muito daquele momento. Então, a arte estará presente e deve estar e é um compromisso da minha gestão com vocês de como a gente pode potencializar esse tema dentro dos nossos cursos. Obrigada. Próxima candidata, Conceição. Bem, a arte como formação política, sim. Eu costumo trabalhar muito com os meus alunos nos cursos de, na área de engenharia com música. eu e a Ana participamos daquele primeiro curso ofertado do PMFB para sondador de solos e a gente usou a dança para mostrar que o sondador de solos precisa conhecer o seu corpo, o seu papel, a sua importância para realizar a sondagem, investigar o subsolo. A gente fez essa informação belíssima e a gente fez uma apresentação de cadira com homens que disseram eu não quero dançar e a gente conseguiu quebrando isso incluir a dança. Então, de fato hoje a gente não consegue se pensar em alguém que se forma para uma sociedade que olha para o indivíduo, para as suas características individuais, muito mais do que o seu conhecimento apenas científico, mas uma conjunção do que é a pessoa para o indivíduo, como é que ele vê o mundo. E isso a gente só consegue enxergar se a gente se abrir com um olhar diferente. Então, usar uma música como Maria, Maria para falar da importância da mulher e do empoderamento dessas mulheres como a gente fez com o projeto Mulheres na Construção. Eu tive a honra de participar desse projeto em São Paulo Baio. Como a gente faz? Como a gente fez com os estudantes do segundo curso de São Paulo que a gente escutou e a gente usou uma música de tempo para falar em escala matemática. Então, essencialmente, a gente não precisa ter a separação. Ah, o professor de artes agora fala de artes. O de matemática fala de matemática. Não, gente. A gente precisa sobre a educação sobre uma outra perspectiva, entregando conhecimento de diferentes áreas, dando significado para artes, para matemática, para ciência, para tecnologia, para formar uma pessoa que olha o mundo com um novo olhar, que tenha sensibilidade para ver que lá fora existe uma sociedade que precisa de cada um de vocês, que um dia receberão o certificado de um curso técnico, mas de um técnico que tenha sensibilidade. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo. Pessoal, o mundo sem arte seria muito mais chato do que ele já é hoje. Então, a gente precisa de arte, sim. A gente precisa da arte da dança, a gente precisa da arte da música, a gente precisa da arte do diário, a gente precisa das artes plásticas. essa é uma forma da gente enxergar o mundo, essa é uma forma, inclusive, da gente contestar o mundo que a gente vive. Sem arte, o mundo não seria o mundo, pelo menos não como ele é hoje. Mesmo sendo engenheiro, eu adoro tocar, então eu toco guitarra, canto, isso é algo que tem que ser comentário. Uma situação que a gente toca dentro do campus, a gente foi exigindo uma burocracia de a gente poder cadastrar um projeto contínuo, qualidade de vida. Gente, não. Arte faz parte, sim. Lazer faz parte, sim. Precisa fazer parte do trabalho. A gente tem que ter qualidade de vida dentro do trabalho. A arte não é só para vocês estudantes, a arte também é para a gente servidora, para a gente docente, para a gente técnico. Eu sou uma das pessoas, Paulo, você é professor de eletrônica, o curso de eletrônica tem pouca aula de arte. quem quiser saber a minha postura em relação a isso, pergunte o meu sei lá. Pergunte o pessoal se eu não tenho uma postura de reduzir um pouco essa formação tecnicista e aumentar essa formação cultural. Para mim, o estudante precisa sair da escola sempre com um pensamento crítico formado, com boas ideias na cabeça, ele precisa gostar do ambiente onde ele está e para isso tudo sem arte é impossível. não dá para a gente ser tecnicista, não dá para a gente ser tecnocrata. A gente precisa enxergar o mundo com os olhos que a gente tem e em todos os viés possíveis. Obrigado, gente. Pessoal, todo mundo falou muito bem aqui sobre arte, legal, mas a arte não pode ser só essa arte eletista da elite branca escravagista, ok? A arte tem que ser a arte do alco-descendente, a arte tem que ser a arte dos indígenas, a arte tem que ser do pessoal do nordeste, tem que ser do brasileiro como um todo, não é verdade? Não pode ser estrigir uma arte nem uma comunicação estritamente eletista. A arte é uma forma de protesto também, tá? A gente precisa protestar, tem muita coisa errada e justamente como a professora já falou, é uma expressão, uma linguagem arte. Então a gente tem que empoderar essa iniciativa do IFB. De artesanato, por exemplo, não é isso? Da dança, da música, dos grupos de cultura, de identidade brasileira, tá? Mas a arte não pode ser um instrumento de poder da mesma elite que sempre comandou tudo, tá? Ela é instrumentalizada, ou seja, ela é utilizada como instrumento para dominar vocês, muitas vezes, as minorias, tá? Então a gente tem que falar bem a verdade que a arte é bonita, falar da arte, adoramos a arte, só que a arte não pode ser essa arte elitista de sempre. A arte tem um papel na formação política, crítica inclusive, tá? Para a gente começar a perceber que tipo de sociedade que a gente vive. Vamos esconder, vamos colocar para debaixo do tapete as coisas quando a gente vai utilizar a arte, não é? Existem várias formas de arte, várias formas de expressão, e a arte é amor, é visão de mundo, sim, mas também é crítica, mas também é protesto, mas também é aquela coisa que você acorda aquele dia e fala, bom, eu vou ter que expressar essa verdade aqui que eu estou sentindo e para mim isso daqui, se você utiliza burocraticamente a arte, né? Somente para fins de manipulação das massas, você efetivamente pode até ser um artista, mas não é um artista autêntico e vinculado à realidade da população. Muito obrigado. Bom, como nós tivemos um problema no primeiro bloco, uma pergunta do técnico, mas foi uma pergunta dos docentes, eu vou ter uma reunião agora com os candidatos antes de abrir o intervalo. Eu vou fazer o sorteio de mais uma pergunta para os técnicos e eu vou seguir a ordem que a pergunta foi prejudicada, a terceira pergunta, ok? Ok. Ok. O que os candidatos pensam a respeito do afastamento do curso, a participação em programas e mestrados e doutorados e como avaliar a participação dos técnicos em projetos de extensão e pesquisa? Primeiro candidato a responder, professor Richard. Pessoal, todo mundo tem o direito de se qualificar, não é isso? Não seria diferente para os técnicos administrativos que são servidores, coibam os nossos aqui, do mesmo jeito, tá? A gente defende sim os minters, os díteres para os técnicos administrativos, mas a gente vai manter esses que são feitos no exterior, mas a gente tem a intenção de fazer alguns no Brasil também, tá? Por que no Brasil? Porque esse negócio a gente não está muito transparente esses mestrados e aí, doutorados que estão rolando junto com Portugal e outras coisas. A gente precisa entender melhor que tipo de processo está rolando, tá? Estão cobrando muito dinheiro dos técnicos administrativos aí, eles têm que gastar dinheiro para viajar, é legal, viajar vai com esse outro país, bacana, mas tem coisa que não está batendo direito aí não, essa conta não está fechando para a gente, ok? Isso é uma formação em economia, tá? Então, eu não estou vendo essa conta fechada direitinho não, tá? Mas só os favoráveis sendo impresedidos. Agora, o controle do resultado, eu defendo que tanto para técnico administrativo quanto para docente, a ideia seja sempre trabalhar para uma gestão de resultados, ok? Então, o professor lá está usando a aula de pesquisa dele, por exemplo, se ele mostrar a pesquisa ou o resultado da pesquisa, ok, ele comprovou. Mesma coisa, o técnico administrativo, ele estava pesquisando, conseguiu publicar um artigo, foi no congresso, bacana, não é? Muitas vezes, os técnicos administrativos têm informação melhor do que os docentes, vocês sabiam disso? Em relação a coisas educacionais? E eles não são aproveitados, tá? Isso é muito grave, gente, isso desmotiva os técnicos, eles ficam doentes muitas vezes, e eu falei para os técnicos que eu conversei, pessoal, a tendência dos técnicos administrativos, dos docentes, nesse IFP, desse jeito que vai, é ficar doente, tá? Nós não queremos isso, nós queremos prevenção, qualificação e direito de todos, melhor produtividade, maior motivação, disposição para trabalhar com os pares, menos conflitos, sem perseguição aos técnicos administrativos nem docentes, quando tem perseguição, quem persegue, tem esse tempo, discurro, Próxima, Ana Carolina. Não temos dúvida, eu não tenho nenhum grupo que construiu esse projeto junto comigo, gente, de que a gente precisa dar vez aos técnicos em todos os aspectos das atividades finalistas da nossa instituição. A capacitação é um direito, de todos nós, servidores, estamos em uma instituição de ensino. Então, é preciso, de fato, trazer ações para a concretização dessa capacitação que seja igualitária em termos de oportunidades. Aí, a gente tem que ir olhando as ações da gestão anterior, ou atual, a gente já está em via de mudar, mas, enfim, ainda é atual, para essas finalidades. A gente tem hoje 1% do nosso orçamento destinado à capacitação. Então, você diz que quer promover a capacitação e reserva 1% desse orçamento. Quando a gente tem institutos na rede que trabalham com até 5% do orçamento para capacitação, como é que eles fazem? Se eles fazem, a gente pode fazer? Vamos investigar isso? Então, precisa querer. E eu acho que esse aspecto do querer ainda está muito precisando de um olhar cuidadoso. Pragmaticamente, então, falando, é promover o empoderamento de técnicos nessas ações finalistas. Por que a gente não pode ter técnicos fazendo liderança de pesquisas, sendo protagonistas em processos de pesquisa a partir dos seus próprios itinerários formativos, da sua jornada, no que é que ele estuda, o que ele já, qual a sua formação, por que a gente não integra essas ações? Eu sinto muito naqueles momentos de formatura de vocês, estudantes, e fico me perguntando se cada um de nós, servidores dessa instituição, se reconhece naquele diploma que vocês recebem. Acho que, para os professores, isso é muito fácil. A gente orientou o TCC, a gente ajudou no trabalho de conclusão, mas é vocês, se veem ali. para me perguntar o Dr. Paula Pessoal, em relação ao afastamento para capacitação, quem quiser saber qual a minha posição, mais do que o que eu falo, pergunta para quem trabalha comigo. Aqui a gente tem a Raquel, que trabalha comigo, mas Paula, a Raquel é a sua apoiadora, o Anderson é a apoiadora da professora da Carolina, e a gente está super bem com isso. Pergunta para o Anderson, que ela apoia ou não, ele fazer um projeto de pesquisa, pergunta para a Raquel, a Raquel é a sua apoiadora fazendo um projeto de pesquisa. São dois médicos, os óticos, que cumprem todas as suas funções de trabalho, e ainda assim, estão fazendo um projeto de pesquisa. Eles estão felizes com o projeto, a Raquel está feliz da vida com o projeto de São Sebastião, o Anderson está feliz da vida com o projeto que ele está fazendo. Eu vou para eles, falou, o Anderson vai mentir, não vai. Desarca como isso está com a Ana, eu confio na palavra do Anderson, e ele não vai mentir em relação a isso. O que mais? A gente precisa ter muita empatia, a gente precisa ter muita capacidade de dialogar para a gente poder chegar no consenso. Essa habilidade do superior imediato de dialogar com o chefe não é do que tem. É muito fácil a gente falar que depende essa capacitação dos técnicos em período de campanha. Veja o que está feito, conheça os candidatos, conheça o passado dos candidatos, como esses candidatos se relacionam com as pessoas. não fiquem só na nossa fala aqui na frente não. A nossa fala não é uma fala de candidato, a gente está defendendo o ponto de vista. E muitas vezes a gente defende o ponto de vista que a gente não fez. Então, assim, perguntem para quem está comigo, perguntem para quem, não necessariamente quem está comigo na companhia, mas para quem trabalha comigo, de fato. Felipe está aqui na frente, está com a professora Luciana, a gente tem três servidores na coordenação, está cada um com o candidato para o certo, e a gente não se obriga por isso. Então, assim, a gente tem que dialogar sim, a gente tem que incentivar sim. A questão do técnico sobre o Instituto, segundo que a gente tem informações, parece que já está saindo do papel. Então, agora vai ser mais fácil para o técnico de sair. Obrigado. Próximo, a senhora Luciana. Sobre afastamento e capacitação dos técnicos administrativos. Então, eu vou só fazer esclarecimento, sou do técnico do Instituto, realmente ele estava num projeto de lei que muda a criação dos institutos federais, só que por um pedido do CONIF, junto com o MEC, presidente da República, o presidente pediu essa retirada desse PL, que não foi por causa disso, mas porque a PL era muito mais prejudicial, a permanência, a existência dos institutos federais, prejudicava as licenciaturas, então houve um pedido de retorno do Congresso Nacional, não sei se isso vai ser feito, mas ao retornar, o compromisso é que junto ao CONIF, além da gente discutir, porque essa foi a justificativa do CONIF, não foi discutido com a base esse projeto de lei, então a importância de discutir com todos vocês a questão tanto do ingresso, das ofertas, mas também a permanência dessa, do pleito de técnico substituto para que vocês possam se afastar e fazer seus mestrados e doutorados. Dentro da perspectiva de vocês estarem saindo, os técnicos administrativos comentam, principalmente do seu mestrado comentou assim, hoje a gente tem o próprio EPT, que é um mestrado muito ligado ao ensino, o que a gente tem no Portugal é com o ensino, a gente é técnico administrativo, mas a gente tem uma outra querência, uma outra vontade para que nos qualifique para o nosso setor, para as nossas atividades, então a gente está buscando o mestrado que seja ligado na área administrativa também, então já tem um movimento no Fórum dos Pró-Reitores de Pesquisa e Inovação para que a gente crie esse mestrado em rede na área de administração, assim como tem do ensino. A capacitação também dos técnicos, pensando muito nas necessidades dos setores, a partir da escuta de qual seria uma trilha de aprendizagem para que vocês façam uma capacitação de qualidade. E por último, a portaria que distribui a carga horária de vocês técnicos, a gente está extinguindo a necessidade de grupo de pesquisa. A professora, a gestão? Bem, de fato, na nossa proposta, a questão da qualificação é para servidoras, né? Estamos todos numa mesma instituição de ensino, temos sim carreiras diferentes, mas as necessidades de qualificação interferem nas duas carreiras. Então, de fato, na nossa proposta é colocada de forma muito clara e transparente que os programas de capacitação em língua de mestrado e doutorado são para todos os servidores. E a gente precisa pensar em alternativas, né? Porque a gente, de fato, teve a oferta do mestrado em Santarém, né? Que passam as escuridades, mas que atenderam as pessoas. Então, é preciso perguntar as pessoas, avaliar como foi, traçar indicadores com os servidores. De fato, atenderam aos objetivos, conseguiu atender aos técnicos, né? que acabaram sendo mais atraídos por esse mestrado, Mas, para além disso, a gente tem outras possibilidades. A gente tem a possibilidade de pensar em bolsas de capacitação, que o servidor possa escolher qual mestrado e qual doutorado ele queria fazer. A gente pode avançar em convênios como o que houve com a Universidade Católica e teve problema na sua inscrição, mas possibilitou que alguns servidores acessassem esses programas. A gente precisa buscar experiências na rede, onde existe a contratação de universidades através de editais públicos para a contratação de ofertas de mestrado e doutorado além dessa questão da EPT. Começando com os servidores, uma demanda que veio era por que não ampliar as vagas para os servidores nossos, dos institutos do mestrado EPT? Metade é para os servidores, metade é para a comunidade. A gente precisa pensar de repente o novo polígico levar uma demanda vamos aumentar as vagas sim para os nossos servidores, deixando vaga para a comunidade, mas olhando para a nossa necessidade interna e ampliando as obras certas. Obrigada. Bom, algumas vezes. Na página do IFB tem um banner das eleições de 2019 com todos os documentos, propostas dos candidatos, lista de votantes, entre outras notícias. O site é www.ifb.edu.br bar eleições 2019. E para outros alunos que estavam com dúvidas sobre qual papel do diretor e do reitor, lá também tem todas essas informações. E sobre o dia da eleição, dia 27. Todos os alunos, técnicos e docentes só podem votar com o documento oficial de foto, com o foto. Não vale carteirinha do estudante, não vale da chave técnica também, nem de professor. E agora eu abro cinco minutos de intervalo para as unidades. Obrigada. 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 Vamos começar o terceiro ponto para as perguntas dos alunos. A primeira pergunta é A escola do GDF é julgada como a pior que o IFB. Porém, lá há alimentação de graça. O que vocês têm a respeito sobre isso? A dizer a respeito sobre isso? Primeiro, a candidatura é a professora Seição. Olá, meninos que estão chegando agora, meninas. Essa pergunta a gente já respondeu em outro bloco, mas como vocês não estavam aqui, eu acho que é importante a gente frisar, passar as nossas ideias com relação à alimentação, que é algo que vem em todas as conversas com os estudantes. A primeira pergunta que vem é a gente vai poder conhecer o reitor toda vez que eu converso com os estudantes vem essa pergunta. E a segunda é alimentação. Por que no GDF todos os alunos recebem alimentação e a gente aqui não? E o professor Richer está falando aqui em construir refeidórios em todos os campos. Mas a gente veio atrás do que de fato está acontecendo nos outros institutos. Como é que os outros institutos estão fazendo? Lá, a política de assistência estudantil prevê o pagamento de um valor para os estudantes almoçarem na instituição. Seja ele nos próprios refeitórios que existem na instituição, seja ele nos espaços credenciados. Então, existe um dos tópicos da assistência estudantil é a alimentação. Por que? Já se afetou por várias vezes e atrás do recurso que contempla a compra de insumos pela agricultura familiar. Tem alguns contratos jurídicos que até hoje não se conseguiram perpassar, mas de forma mais objetiva. Se a gente for pensar em construir primeiro os refeitórios contra mais equipes, ter os insumos, gente, eles já foram embora da instituição. E a necessidade é para agora, é para hoje, não, é para ontem. Então, o que a gente trouxe de concreto e que de fato a gente consegue implementar com curto espaço de tempo é pensar em um item da assistência estudantil que prevê ao pagamento de um recurso para vocês, seja ele de 100%, seja ele parcialmente, que cubra a despesa de vocês com a alimentação. E garanto assim que todos os estudantes tenham acesso. Próximo, obrigado, professora Luciana. Acho que uma das maiores demandas dos estudantes é com relação à alimentação. Como já foi dito aqui, ninguém, seja aluno, seja técnico, seja docente, consegue parar de pé se tiver de forma. Quanto mais estudar, se concentrar. Então, a política de assistência estudantil pode sim estar prevendo um estudo ou uma bolsa que a gente possa estar entregando para os estudantes como forma de auxílio à alimentação para que todos tenham direito a essa alimentação. A gente tem também essa experiência, por exemplo, o maior de Minas, ele tem lá no Lundos Campos, ele especializado porque fazer um novo repertório é muito custoso, demanda investimento, que é algo que a gente não está tendo desde 2016 e que para ser uma coisa mais rápida o ideal é que a gente trabalhasse junto com a terceirização negociando com as cantinas ou com os refeitórios uma alimentação boa e num preço justo e que vocês possam receber o auxílio via assistência estudantil. Além disso, não é só isso que basta, a gente precisa estruturar as nossas equipes ligadas às seteiras porque é mais que o trabalho seja feito como foi falado uma das vezes que eu vim aqui mesmo ao campus e outro que cada programa que se cria é mais um trabalho que se coloca para os técnicos eles precisam ser capacitados e eles precisam ter um redimensionamento de equipe porque hoje assistência estudantil nós temos mais de 20 mil estudantes esses 20 mil estudantes são quase 3 mil ligados ao ensino médio integrado então é muito trabalho e a gente precisa pensar nos técnicos que estão ali fazendo essa separação essa massa eles falaram para mim funciona nem sempre é uma coisa de sistema às vezes também a gente precisa fazer entrevista a gente precisa conversar para ver a necessidade de cada estudante então são duas ações a capacitação redimensionamento das equipes para dar conta e também utilizar assistência estudantil por isso que assistência estudantil com relação à alimentação obrigada obrigada a nossa obrigada por favor pessoal vocês sabem que todos estudantes do ensino médio integrado tem direito à alimentação pela lei de diretriz e base de educação se você não sabe eu fico sabendo a gente precisa fornecer alimentação para vocês hoje o ESP não fornece a parada nova jurídica interna do ESP que a gente não tem dinheiro a gente está voltando dinheiro da assistência estudantil vamos usar esse recurso para garantir a alimentação de vocês eu concordo que não é possível fazer um um refeitório de dar noite para o dia não dá a gente tem espaços hoje que são o PFB e estão com lanchamentos privados porque a gente usa esse espaço para começar a avançar no refeitório hoje o Guadalutina é o único campus que oferece alimentação dos estudantes eles recebem a inverno do PNAE Programa Nacional de Alimentação Escolar para comprar a gente alimentar se qualquer escola oferecesse isso também é receber esse recurso e receber dinheiro para garantir alimentação a gente precisa sim começar a pensar em vocês quando eu era governador de planejamento na elaboração do PDI essa elaboração de alimentação veio muito forte para os estudantes eu apresentei essa alimentação a resposta a esse problema a resposta que eu tive foi não dá para fazer a gente dar acreditem que dá acredito que a gente tem essa capacidade acredito que a gente pode sim gerar prioridades final do ano passado recurso da assistência no final do ano chegou muito perto no final do ano a gente fez várias viagens a gente eu vi com estudantes estudantes serão duas visitas técnicas é questão de prioridade vai viajar ou vai comer a gente tem que pensar nisso gente a instituição pode fazer e deve fazer obrigado a gente 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 todos os candidatos aqui fizeram fazem parte da gestão estão falando que vão fazendo porque não fizeram mais 1 bilhão e 300 milhões de reais não é verdade que a entrada jurídica porque tem ensino médio também nas escolas então não tem entrada jurídica nenhuma se tem nota interna o pessoal do jurídico está equivocado não se informado mas digo aqui com todas as palavras está equivocado em relação a isso minha mãe minha grande mãe falecida já minha mãe era costureira e as vezes ela pegava a gente de madrugada para ficar cortando fiapo de cada peça de roupa e ela dizia sempre o seguinte quem quer corre atrás quem quer faz eu não vi isso não fizeram nada não correram atrás tá bom e se quiser a gente pode também pensar em outras propostas por exemplo essa ideia de voucher que eles estão falando aí na economia na teoria econômica é bastante questionada só para não ter uma ideia mas eu posso dar uma outra sugestão no campus planaltina tem uma produção agrícola não tem? a gente pode pegar pensar de repente em pegar essa produção agrícola fazer marmitas e pegar esse bando de ônibus aí um monte de ônibus que favoreceu um monte de empresa por aí que foi uma oportuna tá tudo parado aí sem utilidade e entregar a comida dos campos o que não pode acontecer é os estudantes a nossa razão desse ano ficarem com fome isso daí não pode tá gente então é muita sem vergonhência falar que ah não dá então tem que tomar cuidado com essas coisas aí tá bom agora sobre o Paulo eu não concordo com muitas coisas que ele falou mas eu escolho de uma outra coisa não tem hierarquia entre docentes e técnicos não deve haver hierarquia isso aqui não é uma empresa isso aqui é uma escola antes de qualquer coisa isso aqui é uma escola volto a repetir os técnicos docentes não devem pensar em hierarquia a gente pode pensar em atribuições e funções ok mas hierarquia jamais principalmente porque dá vazão a ideia do chefe querer perseguir as pessoas isso é uma escola muito obrigado professora Lara bom gente as alternativas de curto prazo acho que vocês ouviram aqui né de quase todos os candidatos né a sugestão da gente tirar a revista se tem estudantil né a sugestão da gente dialogar com planatina a gente tem curso de planificação né no instituto porque também não pensar nisso mas eu queria que a gente pensasse juntos aqui que a gestão precisa dar conta de um planejamento de curto de médio de longo prazo a gente precisa pensar a instituição para mais tempo e não apenas apagar os incêndios então quando a professora Luciana trouxe né conseguir fazer o refeitório é custoso a gente precisa começar as questões custosas elas precisam de início senão a gente nunca vai ter se a gente fica só resolvendo o imediato né um plano de gestão vocês precisam olhar eles precisam dar conta desse planejamento do que é custoso também não é fácil realmente mas a gente precisa correr atrás disso senão a gente não vai conseguir nem cumprir as próprias promessas que às vezes vem sendo colocadas aqui né é bolsa atleta ou é auxílio alimentação por exemplo né o recurso é pequeno gente a gente tem relembrando de novo a vocês a real né gastos públicos o emenda constitucional então a gente precisa conversar com vocês sobre essas formas há outras maneiras a gente tem comunidades de produtores locais com produção familiar produtores familiares a gente pode fazer aquelas parcerias lá que a gente falou no outro bloco né não só com iniciativa privada de grandes empresas mas também de produtores rurais locais e familiares é possível a gente se aproximar então é preciso ter essa concepção de planejamento curto prazo médio prazo longo prazo do seu tempo segundo a conjuntura terceiro bloco tanto o sindicato quanto os representantes de estudante não tem espaço na atual gestão você terá uma boa relação você apoiaria uma greve de estudantes para as condições no campus primeiro poderia o professor Paulo ainda voltando à pergunta passada professor eu falei em hierarquia eu falei pessoas que trabalham comigo esse seria o primeiro ponto professora Ana a gente não pode tirar recurso de assistência acho que essa fala só pode ser um pouco incorrigida a gente falou em usar o que é devolvido que a gente não usa é isso que a gente precisa fazer em relação a sindicato e representação de estudantes eu tive uma experiência ótima de uma conversa bem franca bem aberta com o pessoal que está formando um greve estudantil aqui no reclamo das emas da semana passada eu apoio sim a representação estudantil eu apoio sim o sindicato historicamente eu trabalhei na Caixa Colônica Federal e o sindicato dos bancários é um sindicato forte é um sindicato que garante os direitos da gente sindicato forte servidor forte a organização estudantil forte estudante forte é a partir dessas representações estudantis que vocês vão conseguir pleitear os direitos que vocês têm e que não são atendidos por exemplo a legislação que a gente acabou de falar então sim a escola só vai sair do lugar que o centro acadêmico de letras espanhol fez uma festa em Ceilândia ou falou lá que eu acho que faz parte a gente prestigiar esse tipo de evento prestigiar esse tipo de organização a gente não pode calar jamais as pessoas a gente não pode calar os estudantes a gente não pode calar os servidores uma das propostas que está no plano de gestão é ouvir o sindicato sim é abrir a porta conversar é dialogar não dá para fechar as portas do sindicato se na Zé simplesmente não conversar mais uma vez eu vou falar de pessoas que trabalham comigo Anderson Gavão é uma das pessoas que tem histórico de sindicalista aqui na FB a gente conversa várias vezes sobre sindicato perguntem para ele qual foi o resultado das conversas que a gente já teve mas especialmente não agora no período de eleição durante o tempo que a gente está trabalhando Obrigado professora na pergunta garantir espaços para as representações dos sindicatos acho que a gente ao longo dos últimos 11 anos de instituição a gente ficou muito atrás com relação ao fortalecimento das representações estudantis de servidores tanto técnicos como estudantes como a Ana como entor uma das respostas dele a nossa CIS que é a representação dos técnicos está praticamente desativado desativado tem o servidor a CPPD o que é o apoio institucional assim como os gremios e as representações estudantis então de fato a gente precisa de uma gestão que seja sensível que ajude nessa produção que fomente em conjunto capacitações para os estudantes e para os servidores para eles conseguirem institucionalizar esses espaços que são importantíssimos de representação então estudantes não abram mão vocês precisam desses espaços para que vocês consigam ter voz em vez é um grupo de pessoas escolhido entre vocês que vão chegar nos ambientes falando em nome de todos vocês então vocês não podem abrir mão disso e a escola precisa sim destinar esses espaços para que vocês ocupem para que vocês se reúnam para que vocês discutam para que vocês tomem decisões e tirem encaminhamentos para serem levados para as instâncias onde são de fato resolvidos os problemas do dia a dia do campo uma outra questão que a gente está em direcionar com vocês mas também toco vocês é o nosso comitê de ética nossa instituição não tem um espaço onde vocês estudantes vocês servidores possam levar problemas relacionados ao dia a dia da instituição e que de fato tem uma ação repetida quanto a representação sindical eu concordo plenamente com o Paulão a gente precisa de fato o sindicato que nos represente o sindicato de fato precisa retomar o seu lugar de representação internamente na instituição não acredito que seja possível a sede mas as representações precisam sim de ter espaços o sindicato precisa até inclusive fazer ações mais localizadas para campos porque as pessoas acabam nessa ponto de espera vou falar aqui a primeira ação se o caso por eleito é conversar com o sindicato hoje eu já fiz uma fala nesse percurso com a professora Moema de Tabatinga que já foi representante do sindicato do SINASEF e ela me deu muitas contribuições e muitas ideias a gente precisa aproximar o sindicato para a gestão para que o sindicato nos ajude a fazer algumas leituras assim como os centros acadêmicos os grêmios e também CRT que o estudante me falou que tem lá no campo de Brasília seria a comissão de representante dos estudantes técnicos mas os superiores estão juntos que eles estão trabalhando em conjunto para ser também o CA o centro acadêmico ou um grêmio mas eu preciso o que? da ajuda nós precisamos construir junto com vocês estudantes técnicos e docentes junto com os direitos centro acadêmico e o SINASEF e também os movimentos sociais que foi a dica me dada pela professora Moema que os movimentos sociais podem ser nossos parceiros para trabalhar a questão o que? da reforma da previdência hoje a reforma da previdência não podemos ser nós trabalhadores da educação os trabalhadores rurais ou as mulheres a pagar essa dívida que existe hoje por que não cobrar dos grandes devedores 500 empresas devem mais de bilhões e por que tem que começar pela gente? nós vamos precisar da leitura dos sindicatos dos movimentos sociais que nos ajudem a combater isso que está sendo feito assim como a reforma ou a questão que eles fazem as escolas sem partido gente, docente tem liberdade de cátedra a gente não vai impedir que isso aconteça a gente não vai cenciar o docente na sua sala de aula então os estudantes precisam estar atentos os movimentos sociais vocês começam integrados trazendo para nós demandas que nos ajudem a estar batalhando pelo avanço de uma educação que é o que a gente preza de qualidade gratuita e inclusiva obrigado bom gente fortalecimento do sindicato significa fortalecimento das categorias das nossas categorias de trabalhadores de educação terá todo o apoio no sentido de que a gente dialogue a gente entende que a gente tem ações diferentes metodologias de luta diferentes mas a gente quer a mesma coisa qualidade de vida no trabalho condições de trabalho dignas queremos avançar na qualidade de educação profissional então não há que se ter uma dicotomia no sentido dos objetivos agora a gente tem metodologias diferentes de ação e isso a gente vai aprender uns com os outros sentando junto e conversando quanto aos estudantes a gente está sempre dizendo aqui que precisa fortalecer o grêmio fortalecer os centros acadêmicos mas até agora ninguém respondeu efetivamente o que vocês perguntaram gente você como reitora vai apoiar a greve dos estudantes não foi essa pergunta então vamos responder essa pergunta certo a gente a greve é uma forma de luta né é reconhecida por todas as categorias e ela precisa existir em alguns momentos críticos da nossa vida política se ela é uma greve que empodera que amplia a participação política de vocês que amplia a educação vocês terão meu apoio no sentido de novo como reitora a função do reitor é garantir que vocês estejam tendo aula de qualidade não é isso? então no momento em que a greve interrompe o processo de aula é preciso que a reitora tenha clareza de junto a vocês buscar soluções para os motivos da greve para que a gente possa retornar para a sala de aula que é lá que a gente vai ou para a pesquisa ou para a extensão né mas é preciso estar junto com vocês buscando essas alternativas certo? é preciso que a gente entre o instrumento da guerra para dar o nosso tempo vamos lá vamos lá para o terceiro aqui o meu disco logo por mais que vocês foram agarrados para irem na sala perdão perdão daqui é mais determinada por final gente vocês sabem que eles não querem que eu fale mas eu falo não tem conversa espiada comigo não pessoal mais do que apoiar os sindicatos a gente tem que evitar por exemplo a gente está tendo dificuldade de fazer a campanha aqui não deixando a gente entrar na sala de aula uma série de problemas processos viciados eleitorais não é a primeira vez que isso ocorre na UFP é claro que a gente vai sempre defender o sindicato o sindicato honesto que está lutando pelas pessoas a gente vai deixar evidentemente a gente está fazendo a deixada do som vamos estimular CAs, grêmios todo tipo de representação agora o que fica aos estranhos é a gestão que fala que apoia o sindicato sendo que em várias grêmios ela foi para cima do sindicato então a gente tem que falar uma verdade aqui e para o lado é tudo isso agora eu não posso deixar fazer deixa eu fazer outra coisa tem nas atas dos sindicatos ao longo dos anos vários casos que já serve perseguição e tudo mais então não vamos tapar o som com a peneira não tem que falar a verdade o sindicato também tem que utilizar a assessoria jurídica dele não em taberninha junto com a gestão se atrasar por exemplo o INSC no pagamento dos docentes o sindicato não pode entrar saindo lucrando nessa parada não entendeu? ganhar um percentual o que acontece? se a gestão está devendo a INSC tem que pagar para os docentes também tá bom? então a gente tem que ser bem claro nessas coisas e o sindicato professora não é só a professora não é os sindicatos são vários são todos os membros do sindicato então tem as Camilas tem a Ana Paula tem a Beth tem o Berg tem o Felipe tem a Melina tem o Júlio tem um monte de gente aí tá? então não é o ônibus não é só uma outra pessoa tá? o sindicato quem faz são os sindicalizados quem não está mais no sindicato mas ainda ainda assim tem uma presa tem que estar valorizando e não só o sindicato a gente vai valorizar a Tricadívia associação dos docentes do Instituto Federal que é uma outra instituição que a gente pode estar utilizando para a representação agora para terminar a greve e não defender a gente tem que olhar com calma isso aí muito obrigado mais uma vez perguntas já tive o português para falar anteriormente bom para a terceira pergunta por mais que vocês foram barrados para ir na sala de aula e explicarem o porquê precisamos de reitores que batalhem pelos nossos direitos de nossa instituição então como querem batalhar pelos nossos direitos se não batalham nem para mostrar as suas propostas aos estudantes primeiro a responder professora Ana por mais que vocês foram barrados para irem em sala de aula apresentarem as suas propostas e expliquem o porquê precisamos de reitores que batalhem pelos nossos direitos de nossa instituição então como querem batalhar pelos nossos direitos se não batalhar nem para mostrar as suas propostas aos estudantes bom gente não sei pode ir professora a gente está há duas semanas tentando conversar com cada um de vocês a voz está rouca aqui porque já não está dando mais conta do tanto que a gente fala nessas duas semanas são três turnos são três turnos dez campos e duas reitorias hoje dois sete então com certeza em algum turno eu não passei mas a gente estava pelo menos em dois turnos em cada campo tentando ter esse acesso de diálogo com vocês não tivemos muitas dificuldades em alguns espaços a gente se encontrou se chocou dois candidatos e aí a gente teve alguma dificuldade enfim por conta do horário mas há do nosso grupo um esforço muito grande de estar com vocês o tempo todo nessa escuta então é importante que vocês verifiquem nessa jornada aí nessas duas semanas mas de novo repito essa escuta tem que ter sido construída desde sempre então quem tem a oportunidade de fazer essa escuta há mais tempo já deveria estar fazendo quem não teve com nós novos candidatos e aí eu queria progir o Richard eu não faço parte da gestão da reitoria atual quando eu fui diretora de Trofos Brasília era o professor Alessio quando o professor Mociane entrou logo em seguida eu saí da direção então eu não faço parte dessa gestão atual e aí a gente precisa de fato ver como é que é esse processo de diálogo com vocês para que a gente possa tomar a decisão no dia 27 de forma mais acertada e de forma mais consciente tá bom? Obrigada Aplausos 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 Gente essa questão do parlamento eu também fiquei muito surpresa eu não gostei do parlamento mas foi uma limitação em um dos campos então todos os campos eu não tive problema nenhum de estar entrando nas salas de aulas aqui por exemplo eu fui recebida muito cordialmente seja pela comissão local seja pelos docentes que estavam em sala de aula mesmo sabendo que não eram meus apoiadores eu tive o tempo de 10 minutos em sala de aula então a gente teve um processo de consulta estar tendo um pouco equivocado com uma instituição de ensino então o debate não acontece em todos os campos esse é o primeiro que está sendo televisionado que está sendo transmitido ao vivo que é um pedido que eu fiz na comissão central que todos os debates fossem transmitidos ao vivo para chegar às pessoas que não poderiam estar presentes nos campos que não foram sorteados então no buscante parece que houve a questão dos colegiados de curso definirem os tempos e os dias de entrada dos candidatos e aí a gente tem que se adaptar a gente quer apresentar nossas propostas então eu poderia ter entrado na licenciatura mas já estava no período do ciclo médio integrado e por uma decisão de colegiado e não na comissão local de forma alguma não era possível fazer a entrada então eu fiquei escorredosa eu fiquei no rol na cantina tudo bem são as regras a gente faz mas a gente precisa mudar essa forma de consulta a gente não pode reproduzir uma eleição como acontece de presidente e governador porque eles não convêm 99% dos seus eleitores e a gente vai ficar convivendo com todos até a gente se aposentar ou eles vão ter saído então a gente precisa rediscutir essa forma para que vocês estudantes técnicos e docentes tenham maior participação e aí a gente precisa meu compromisso se for eleito é fazer uma nova forma e se não for eu quero compor a comissão central das próximas eleições obrigada próximo apelida para a professora que vocês estão bem gente de fato eu não fui eu andei hoje é o último espaço que eu ainda não tinha vindo até o mundo das leimas porque de fato a gente teve 11 dias líquidos de campanha para visitar as duas escritórias 10 campos 3 turnos em todos os campos que eu passei eu de fato fui os 3 turnos e comecei com todos os estudantes entrei sala por sala para conversar com vocês porque vocês como a gente disse na outra pergunta elas vão me ser dessa instituição e como eu disse a todos se vocês me elegeram como leitor eu quero ser essa leitora presente que vocês conheçam que vocês me interpelem que vocês solicitem aquilo que vocês precisam nesse campo infelizmente eu fui barrada sim ao longo dessa campanha mas uma pró-reitoria de gestão de pessoas que quis não deixar de eu falasse que não cessasse os servidores porque estavam em folha e tal e naquele momento eu nem sei porquê mas eu disse deixa eu perguntar para eles se eles podem sim receber e a resposta foi nós queremos sim te ouvir então de fato me estranhou ter sido barrado naquele espaço que é um espaço que recebe pessoas e que acolhe pessoas quando a realização dos debates me estranha muito essa fala da Luciana porque chegamos eu e Ana e queremos 11 debates 12 se fosse possível e a Luciana sugeriu um debate inclusive não viu a primeira e assistindo o pretexto dizendo que precisava o tempo para conhecer os espaços quando ela como proveitora tinha acesso irrestrito a todos os espaços isso é muito estranho obrigado a Conceição por tirar as palavras na minha boca parabéns olha pessoal é o seguinte a gente está tendo muita dificuldade não estão deixando a gente entrar na sala de aula muitos poucos debates a comunicação não colocou os nomes dos candidatos para você por exemplo puxar no Google e sair uma meia Conceição do Paulão o meu para o pessoal poder estar visualizando efetivamente esses vídeos então a gente teve muito problema lembrando que o IFB tem histórico de problemas nessas consultas suspeitas de fraude teve até uma vez não lembro se foi para o Nautina acho que foi para o Nautina teve um número maior de papéis do que o número de inscritos de cédulas do que o número de inscritos não teve um caso do Senado recente aí? foi igualzinho no IFB alguns anos atrás você tem uma ideia do nível das eleições aqui do IFB isso aqui é uma autarquia vocês sabem tem uma estrutura de casos então para a gente ter uma democracia de verdade é difícil então a gente tem que denunciar isso daqui mesmo tem que ser bem claro para você falar a verdade não adianta querer fingir a gente está tentando convencer para o público que isso aqui é democrático isso tudo não é bem assim nem todo mundo conseguiu fazer campanha de direito por exemplo alguns dos debates foram colocados no período que eu estou dando aula certo gente? como é que você faz? você deixa de dar aula você vai receber uma punição processo administrativo como é que é isso gente? vocês entenderam? então fica complicado estar fazendo campanha de fato muitas dificuldades agora a gente quer sim chegar em todos os estudantes eu tenho certeza de ser todos os estudantes que ouvirem a gente os servidores eles vão pensar assim eu não vou contar com os outros candidatos para gestão porque normalmente está tudo aí com broche bonitinho tudo com papelzinho cartaz tudo bonito o meu é o único que não está nem a foto lá está só as propostas vocês perceberam? o professor Enche ele está lá só as propostas não é? também porque eu sou feio tá gente? mas esse não é o ponto não mas é por outra razão porque eu acho que a gente tem que pagar as propostas isso é mais importante muito obrigado essa é uma pergunta extremamente interessante é uma pergunta que dá para a gente ler muita coisa do processo de fato eu não fui barrado em nenhuma fui barrado em duas salas de aula eu entrei talvez em mais de 100 essas duas salas de aula eu estava fazendo prova e eu concordei taxicamente não entrar não dava para aparecer no momento do estudante não tem jeito na proletoria citada eu fui minha saída foi solicitada com 30 minutos porque a reunião já estava demorando porque estava impactando o serviço o regulamento eleitoral fala que a gente não tem limite de tempo e tem limite de circulação aos ambientes administrativos eu conversei com a proletora e a proletora entendeu a minha colocação eu também entendi a colocação dela e eu me retirei logo depois que ela teve esse aviso mas não poderia ter acontecido barraca de data para a gente não pode vocês sabiam que eu não vou votar? vocês sabiam disso? então esse é mais um problema muito, muito, muito sério as listas de votantes saíram a gente estava em campanha faça o recurso candidato eu fiz o recurso no sábado o recurso foi até sexta eu fiz no sábado porque foi o primeiro dia que eu parei para olhar a internet eu faço o recurso não se acarta esse recurso porque furo regulamento gente foi um erro operacional eu não estou na lista de votantes eu corro o risco de não votar eu sou um candidato em qualquer eleição de qualquer esfera a primeira regularidade que o candidato tem que ter a possibilidade do voto se ele não pode votar se ele está devendo votos de eleições passadas já que o voto é obrigatório ele não pode se candidatar eu me candidato eu cumpri todos os requisitos de candidatura e estou correndo sério risco de não votar isso precisa ser visto sim estou lutando por isso a pergunta é como é que você vai lutar pelo estudante se você não luta pelos direitos seus luto sim tem dois e-mails tem formulário de recurso tem tudo o que vocês quiserem ver que eu já escrevi para a comissão eleitoral obrigado gente na página do IFB tem um banner das eleições 2019 com todos os documentos propostos dos candidatos listas de votantes entre outras notícias o site é www.ifb.edu.br barra eleições 2019 lá também tem explicando qual a finalidade do diretor e do reitor e para o dia da eleição todos os votantes só poderão contar com o documento oficial com o voto carteirinha estudantil não vale e nem os crachados técnicos e professores não vale para a eleição tem que ser documento oficial e agora o voto vale 5 minutos para os candidatos vamos começar agora o bloco de finalização onde os candidatos vão se despedir de todos e apresentar sua proposta final agora nesse bloco cada candidato vai ter 3 minutos para expor essa proposta final primeiro candidato para se apresentar para se apresentar o professor aqui mesmo mais uma vez eu vou elogiar os irmãos o irmão é um diretor que abre muito espaço para discussão estudantiva e ele está sim no caminho certo o pessoal está acabando foi uma campanha extremamente cansativa eu vou agradecer agradecer os outros candidatos pela coragem que eles tiveram a gente tem que ter muita coragem para colocar a carnaval aqui na frente obrigado comissão que mesmo com seus percaços vocês tiveram completos méritos a única questão é realmente a questão do meu voto de ou não eu vou falar que eu obrigado por tudo mas pessoal pensam bem que instituto vocês querem a gente é uma instituição de ensino a gente é uma escola a gente quer mesmo um processo eleitoral que tenha fake news como teve fora a gente quer um processo eleitoral que tenha pessoas jogando outras pessoas contra terceiros então assim os dois últimos dias foram dias extremamente complicados foram dias difíceis a agressividade dos debates aumentou demais a indisposição de muitos candidatos está aumentando e se vê isso pelas rações dos grupos de apoiadores pessoal jamais combinei troca de carro com o professor Luciano como a fake news falou outra fake news já me chamaram de bolsonarista basta conversar comigo alguns minutos para entender que minha razão de estar aqui é o IFP não é partido são vocês outra fake news o pessoal falou que eu falei que o colega cometeu corrupção em debates gente os debates estão gravados isso está muito claro eu não disse por favor vamos continuar pessoal colegas candidatos num nível alto até segunda-feira não dá pra gente abaixar o nível de um processo que começou na minha opinião bem andou bem estava um pouco positivo infelizmente intimamente a gente está vendo trocas de acusação e criação de notícias falsas que só estavam atuando o processo passar notícia falsa é gente não é campanha fome de poder e fome de poder é um negócio que de fato eu não tenho eu quero estar aqui pra fazer um estudo de jeito que eu acredito melhor com vocês colaborativo e que alcance o lugar que o IFP pode ter devido a todo o potencial que a gente tem todos vocês tem muito potencial todos vocês podem fazer mais pelo que a gente já faz neste estudo não acreditem nessas fequenias que o pessoal está espalhando não acreditem em tudo que se fala procurem saber conheçam a história dos candidatos pra onde eles vêm que tipo de ação e relação eles têm com as pessoas tá ok muito obrigado pela atenção gente uma ótima tarde porque a gente tem uma eleição sem tanta publicação obrigado obrigada próxima professora calma gente obrigada colegas candidatos obrigada comissão obrigada a vocês que estarem aqui eu de fato acredito que a gente está vivendo um momento muito importante da instituição eu acho que a gente tem condições de trilhar um novo tempo pro IFB esse novo tempo de construção de uma instituição forte de qualidade célebre rápida ágil leve séria e alegre essas duas coisas não são incompatíveis é possível ser sério e ser alegre e celebrar as boas coisas que a gente tem aqui dentro e essa construção dessa árvore institucional que a gente tem trabalhado tanto essa ideia de uma instituição que é o organismo vivo que é um organismo feito por pessoas essa árvore linda que a gente quer ver construída ela se faz com a participação de cada um de nós ela se faz no caminhar e esse caminhar ele precisa estar consolidado em termos de escuta de vocês todos precisa estar consolidado em termos de desestimular pré-potências desestimular impotências e estimular as potências o que a gente pode o que a gente consegue fazer cada um de nós é preciso acolher os conflitos conflito ele tem que ser abraçado pra gente resolver ele a gente tem que ter coragem de trazer ele pra frente pra luz né voltar na mesa então é preciso disposição para abraçar as dificuldades não é fácil não vai ser pra ninguém que assuma não tem sido pra ninguém mas é preciso essa disposição com leveza e seriedade com a escuta e com ação a gente é capaz de fazer uma instituição árvore frondosa bonita alegre boa pra todos nós pra isso é preciso que esse novo tempo pro instituto esteja aberto em cada um lá dentro uma chavinha que a gente muda assim ó motivação a gente consegue a gente junto faz melhor né então é esse espaço é o espaço de construção interno e externo e a gente vai sim conseguir construir essa outra instituição que a gente quer pra daqui pra frente então gente dia 27 vou pedir a vocês a chance né a oportunidade de ajudar a gente a construir esse novo tempo pro instituto a todos vocês que estão aqui e a quem tá vendo ao vivo aí na câmera né lá do outro lado você que tá aí assistindo a transmissão olha pra essa possibilidade de um novo tempo pro instituto dia 27 volta Ana Carolina Mendes número 101 termina aqui com a campanha tradicional número 101 na chapa na cédula lá na frente vamos juntos construir esse novo tempo obrigada pessoal então é o seguinte queria dizer que compartilha com as mesmas palavras da professora que a gente quis fazer um instituto mais feliz mais alegre mais motivado que a gente tenha cada vez mais uma comunhão uma possibilidade de estar fazendo isso tudo melhor agora a gente não pode fugir da verdade certo então nós vamos propor sim uma investigação desses 1.3 bilhões de reais que foi o gasto no FB a gente tem que deixar claro isso nós somos a única candidatura que tem 136 propostas tá de qualidade com execuibilidade que dá pra executar ok a gente a nossa candidatura é a única que é de oposição efetivamente tá em relação a todas as propostas aqui tá nós somos progressistas só que nós queremos claramente o que? que haja transparência que haja mais inclusão que a verdade venha a tona tá então se tem coisa errada a gente tem que ficar mostrando ok então assim a gente tem uma formação adequada e essa minha formação eu creio que seja adequada pra ter o cabo diretor pela questão da formação pela questão da atuação política desde 2012 aqui no IFB tá as nossas propostas não foram construídas assim no whatsapp com os amigos tá as nossas propostas foram construídas desde 2012 pra comunidade ok em tempos diferentes mas desde 2012 nós estamos aí tá bom na batalha nós não queremos um instituto com perseguição nós não queremos um instituto com corrupção com nepotismo com fraude em concurso com fraude em processo eleitoral com tudo esse tipo de coisa ruim isso daí a gente chama de patrimonialismo isso daí a gente chama de patrimonialismo tá isso é ruim nós queremos fome no estudante nós queremos a verdade tá e esse processo eleitoral você chegar no último dia e mostrar para o link aqui no último debate também não ajuda tá não vai resolver o problema de que o processo não foi ao longo do tempo correto tá o Paulo não falou aqui como que o nome dele não está na votação já deixaram uma uma diga assim e se caso alguém outro a outra pessoa ganhar tipo oposição para anular a eleição não sei não sei não estou acusando não acusando ninguém mas eu quero saber é para pensar que tipo de situação é isso daí tá então eu queria dizer assim olhando nos olhos de vocês a gente tem várias propostas a gente quer criar uma assistência uma própria estudantil tá a gente quer sim um repertório gratuito para os estudantes tá a gente quer sim mais saúde para os técnicos administrativos a gente quer que o docente não seja perseguido que manter a liberdade de cátedra tá bom a gente quer mais recursos e tudo mais então assim não adianta chegar aqui e falar que que vai fazer que vai fazer sendo que quando teve tempo de fazer não fez tá isso é uma incoerência chega aqui mentindo não sei se mentindo mas faltando com a verdade melhor dizendo né senão vão gastar minha candidatura se eu for tão sincero assim então eu tenho que falar o que? eu tenho que falar claramente as coisas não foram corretas no IFB são um bilhão e trezentos milhões de reais gente vocês sabem o que é isso? pessoal muito obrigado e gratidão muito amor professora Luciana estamos finalizando o último debate da eleição eu queria agradecer muito os que estiveram aqui hoje os meninos que já foram para a sala de aula os que voltaram depois do final a todo o público que está nos assistindo de forma online até esse momento então muito obrigada a todos vocês que estiveram ouvindo as propostas a discussão agradecer principalmente todo o acolhimento que eu tive em todos os campos em leitoria que eu fui pelos docentes pelos técnicos pelos estudantes pelos especializados que eu já conhecia desde a época que a leitoria era na 504 Norte então um agradecimento muito especial para vocês pelo acolhimento de nós enquanto candidatos que estamos rodando os dez campos há dez dias um agradecimento especial também a todos os meus apoiadores eu estou vendo vários já lhe vários aqui com o meu adesivo pelo engajamento que tiveram nesses dez dias e o que que eles fizeram eles se multiplicaram em Lucianos eles foram centenas de Lucianos levando o nosso plano de gestão trazendo sugestões para serem incorporados no plano então um agradecimento muito especial a todos vocês meus apoiadores e os que estão lá do outro lado da telinha que vão fazendo o trabalho de formiguinha de corpo a corpo muito obrigada e convidar vocês para olhar realmente a trajetória de cada um de candidatos que cada um de nós fizemos desde que estamos no Instituto Federal de Brasília por onde passamos que vejam a capacidade de articulação que cada um tem com a rede federal que isso é muito importante quando a gente estiver no Conselho Nacional dos Reitores uma articulação com outros agentes para captar mais recursos para o Instituto Federal de Brasília e por fim queria agradecer mais uma vez e convidar todos vocês a curtirem o Facebook o Instagram a página para ver tudo o que está acontecendo o engajamento das pessoas para receber depoimentos lindíssimos já são mais de 50 depoimentos de pessoas que estiveram comigo trabalhando comigo e que vivem que vem na Luciana uma pessoa para representar o Instituto Federal de Brasília para os próximos 4 anos 27 de março e nova Luciana Reidona muito obrigada professora professora bem gente então estamos de fato chegando ao último momento desse último debate foi uma campanha que tem sido extremamente prazerosa além de extremamente cansativa mas que deu a possibilidade de voltar e conhecer cada um dos campos do EFB eu que conheci ainda na construção consegui agora ver visitar os campos funcionando em sobrenatude isso foi muito bom o Richard insiste em dizer que todos estão relacionados à gestão eu não sou da gestão muito pelo contrário nossa proposta nasceu de um cumprimento muito forte com a gestão como disse em alguns debates algum tempo atrás quando estava pra implantar um campos sozinha que era a condição que me foi dada pra implantar sem dúvida implantar um campos onde eu era professora eu era diretora eu era motorista eu era tudo e depois vem chegar um diretor com toda a equipe montada pra de fato dar continuidade a esse campos isso é personalidade isso é apagar uma pessoa isso é querer apagar e deixar ela num limpo com medo não sei de quem porque eu nunca me coloquei numa situação de ir lá e de enfrentamento disse o tempo inteiro que não seria candidata quando o reitor foi candidata e ele fez isso pra me apagar e isso quase não destruiu como pessoa mas eu quero dizer a vocês que meu objetivo aqui é olhar pra vocês estudantes eu como técnica de edificações sei exatamente o que foi fazer o curso técnico pra minha vida eu estou aqui hoje porque eu passei um dia com cada um de vocês por uma instituição que me acolheu que me mostrou que eu tinha valor é isso que essa instituição precisa fazer deixar que vocês estudantes tenham vez e tenham voz que vocês servidores não sejam tratados por um nome que vocês sejam tratados de forma independente de onde vocês estiverem é esse IFP que a gente quer ter um IFP que seja sim feliz mas que seja valorizado na sua essência que vocês sejam valorizados como pessoas que vocês sejam enxergados onde quer que vocês estejam de fato a gente precisa avançar no IFP fizemos avançamos muito crescemos muito mas deixamos essas relações de lado esse é o momento de retomar isso e é isso que a gente vem trazendo nessa proposta uma reitora sim a primeira reitora desse instituto que se aproxime de cada um de vocês servidores e estudantes principalmente e que depois seja cobrada por vocês seja avaliada por vocês é isso é ter coragem de enfrentar uma gestão sem ter nenhuma dificuldade e de ser avaliada e de ser questionada por aquilo que faz falta em concessão dia 27 muito obrigada chegamos ao último debate de definição agora eu quero fazer a convite pelos colegas pelos colegas eu estou aqui esse ano está fazendo 10 anos que o instituto está fazendo 10 anos do lançamento que é a 11 sou aluno da primeira turma de formando do campus conaltina de agropecuária depois eu fiz tecnólogo e agropecuologia lá também no campus conaltina e agora estou fazendo o técnico que é mesmo Brasília sou presidente dessa comissão central e eu sempre participei de todos os processos e venho participar da definição porque é algo importante para nós para nossos filhos para os nossos irmãos primos colegas não deixem de participar desse processo porque é algo muito importante muito importante para todos nós e para a nossa comunidade então eu estou aqui há 10 anos há 11 anos e nunca deixei de participar desses processos então agora quero que vocês convençam seus colegas seus primos quem tiver a instituição a votar porque é muito importante porque hoje vocês estão aqui nesse campus mas não é que vocês podem estar fazendo um outro curso em outro campus então é bom que a gente procure inovações melhoras melhorias no campus para a gente na instituição e eu quero agradecer a participação de todos os alunos esse foi um dos campos que eu tive um pleito maior de alunos porque os outros campos onde a gente teve debate os alunos não participaram como vocês aqui eu disse que vocês bom eu e os candidatos são mais para apoiadores e os candidatos mesmo aqui não os alunos estão se envolvendo então eu gostei muito de participar disso aqui e me despeço de vocês agradeço a participação de todos os alunos técnicos docentes e os candidatos e dia 27 vamos lá votar gente é isso aí agradeço a participação Obrigado.